Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free. Estamos nessa noite de quarta-feira, hoje dia 7 de outubro, para mais um episódio da nossa série Safety for Free, episódio número 24. E hoje com um convidado muito especial, Thiago Brenner. Mas eu vou passar a bola para o homem de safety do Teaching, nosso querido Ronald Van Der Poot. Ronald, boa noite, tudo bem? Cassiano, boa noite. Thiago Brenner, muito bem-vindo ao canal Teaching for Free. O pessoal todo que nos acompanha no canal, eu vi que em uma live de anteontem, estavam perguntando onde é que eu andava. Eu ando voando aqui bastante, graças a Deus. Estou aqui em Dubai, fui tirar uma soneca aqui antes do episódio, mas amanhã tem um dia de folga. Então estamos aqui concentrados em fazer um belo episódio. Então hoje, Cassiano, obrigado mais uma vez por atuar aí no bastidor e fazer tudo funcionar redondo, como sempre. E vamos para quem gosta de aviação. E dentro do espírito do Safety for Free, que é o Série de Programa de Segurança, a gente está trazendo um belo de um conhecimento. O Thiago, vou fazer uma apresentação dele aqui. Ele é gaúcho e começou a voar planador aos 16 anos lá no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Formou-se em Ciências Aeronáuticas na PUC em 2003. Passou depois, no ano seguinte, em 2004, da instrução de simulador na PUC. E depois, no ano seguinte, em 2005, como instrutor no Aeroclube de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. No ano de 2007, ele ingressou na Gol Linhas Aéreas Inteligentes, onde ele é piloto até hoje, voo 737. E no ano de 2012, ele retornou à PUC no Rio Grande do Sul como professor. E dando essas aulas, uma das coisas que a gente vem já debatendo aqui, não é, Thiago? A gente sente falta de material didático atualizado, moderno, abrangente. E foi o que o Thiago vai nos contar, né? Ele, dando aula, sentiu essa necessidade e acabou escrevendo um livro muito bacana. Hoje eu estava olhando aqui o conteúdo do livro. Segundo ele, se fosse... A gente convidou ele para fazer uma live aí e tentar bater um recorde, falar o livro inteiro numa live. Ele falou, pô, vai precisar aí de umas 180, 200 horas de live. É, nós aqui estamos vendo. Mas, Thiago, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. O Humberto ainda não está por aí, mas um especial boa noite para ele, que mediou isso daí tudo para nós. E, realmente, o livro nasceu exatamente dessa necessidade aí, né? Eu já dou aula de performance lá na PUC, lá desde 2012. E o material que eu usava era nenhum. Eu recomendava vários materiais diferentes, mas que nenhum tinha compilado tudo aquilo que eu gostaria para tratar do curso na profundidade que eu queria passar para os alunos. Então, daí nasceu essa ideia. Bom, vamos criar aqui um livro. E o livro, originalmente, era uma brincadeira. Ele era para os alunos, no lugar de uma apostila vendida em xerox de faculdade, eu queria um livro mais organizado, colorido, bem ilustrado, bem detalhado. E eu joguei esse livro em 2017, no colo dos meus alunos lá, 2018, perdão. Em 2018, eles começaram a utilizar e daí eu comecei a ter um retorno deles mesmo. Pô, tá legal, tá legal, pô, que bacana. Bota para vender, bota para vender para o público externo, né? E daí eu, ah, divulguei o livro. Joguei lá, olha, vou divulgar o livro, então. E era um livro que não tinha realmente a ideia de ir para o pessoal da empresa aérea, ou qualquer coisa assim, até porque era um livro que tinha 260 páginas na época, essa primeira versão, e umas 30, 35 páginas delas eram só exercícios. Tinha um tabelas e um monte de coisa para os alunos usarem salarial. E eu comecei a receber, ao longo do ano, que eu usei com eles esse livro, o feedback tanto deles, de coisas que, de repente, estavam um pouco mal escritas, podiam ser corrigidas, quanto de gente que comprou o livro fora perguntando sobre conteúdos adicionais que não estavam no livro. Eu falei, pô, gostei da brincadeira. E aí disso nasceu, em 2019, a segunda edição do livro. Aí sim, já bem mais encorpada. Ela saiu de 260 páginas para 290, sendo que não tem exercício nenhum nela. Então, na verdade, ela engordou aí umas 60 e poucas páginas. Pô, legal. E para quem não conhece o livro, né? A gente colocou aí na descrição do episódio hoje, está o link para quem quiser comprar o livro que está disponível na Amazon, né? O livro, eu até perguntei isso para o Tiago, né? E achei muito legal a explicação dele. Ele está dividido em seis capítulos. O primeiro é a física do voo. O segundo é peso e balanceamento. O terceiro é performance de decolagem. O quarto é performance em voo em rota ou de cruzeiro, como quiser chamar. O quinto é performance de pozo. E o sexto são tópicos diversos. ACN, PCN, peso de aeronave, né? Reclearance, voo ETOPS, ML, lista mínima de equipamentos, operação cold weather e operação em aeroportos de altitude elevada. Eu até perguntei ao Tiago, porque o índice está todo escrito em inglês. Falei, pô, Tiago, mas não tem uma versão em português? E ele falou, não, Ronald, eu quis manter os... A gente fala em aviação, a língua é o inglês, né? Então, certos termos técnicos, quando você traduz, fica difícil e é o que você tem que lidar dentro do dia a dia. Então, embora os tópicos estejam em inglês, as explicações estão em português. Então, legal, fica bem mais fácil para todo mundo acompanhar. Ronald, deixa eu só falar uma coisinha. Complementando o que você falou, o link está na descrição. Tem também o e-mail de contato, né? E eu vou aqui fechar a minha tela e deixar vocês à vontade. Estou aqui na retaguarda, dando uma olhada na chat. Qualquer coisa, é só dar um grito, tá bom? Ótima live para vocês. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Cassiano. Valeu. Tiago, para te dar um feedback aqui, nós já estamos aqui com o tiozão a bordo. Entrou aqui. Felipe Lando, né? Professor Breno, melhores aulas da faculdade. Valeu, Lando. Luiz Felipe, grande Breno, o cara é um monstro. Só elogios aqui. O meu compadre Flávio Provedel, que é engenheiro e curte aviação pra caramba. Que é o que a gente fala. Tem muito apaixonado por aviação aqui. Ele era um modelista também. Então, turma, curte, né? Mas eu te faço uma pergunta, né? Entre esses tópicos todos, você acabou selecionando hoje pra falar sobre landing performance, né? Performance de pouso. A gente tem visto... Primeiro que os dados do FA, NTSB, BEA, EASA, mostram que a maioria dos acidentes acontecem no pouso, né? E dentro do espírito do conhecimento, do SEIST, que é a proposta desse episódio. Eu acho que foi um tópico muito bem escolhido, né? Porque a hora que a gente toma a decisão de não arremeter e prosseguir pra um pouso, a gente precisa ter muito conhecimento e controle do que a gente vai discutir aqui hoje, né? O que eu sou capaz de fazer com a minha aeronave nessa pista que está na minha frente, né? Quais são os meus limites e até onde eu posso puxar o envelope operacional dessa aeronave, né? Então, a gente sempre fala muito. Conhecer a aeronave, né? Conhecer os seus limites e saber usar a aeronave com segurança, né? Então, poxa, muito bem-vindo aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito da palestra. Eu li o livro lá e você já me deu uma pré-mostragem no material da aula. Espetacular, né? Vamos tentar... Obrigado. ...squeezes, né? Vou compartilhar a tela aqui e mostrar algumas coisas que eu preparei, então, aqui pra gente jogar uma ideia. Beleza, vambora. Tá compartilhando já aí, não? Já, perfeito. Então, vamos mandar ver aqui. Bom, só apresentando o canal Teaching for Free aqui e o programa de Aircraft Performance Weight and Balance, que é da onde nasceu tudo isso daí, o nome do livro. O tópico que eu escolhi, então, pra trocar uma bola aí com vocês, o Lending Performance. E o que que tem dentro de Lending Performance? Bom, é mais coisa do que esses sete tópicos que eu separei, mas vamos ver se dentro deles a gente consegue desenvolver aqui em uma hora, uma hora e quinze, trocando uma ideia. E, Ronald, fica bem à vontade pra me interromper qualquer pergunta que apareça aí, que eu não tô olhando pro chat, mas fala comigo aí, sem problema. Eu avisei o pessoal que tá interagindo aí no chat, né? Eu tô aqui, o Humberto Farid vai entrar no MacGround já, já. Ele acabou de posar. Mas mandem suas perguntas. Eu não vou interromper o Tiago toda hora, eu vou dar uma chance dele desenvolver a aula. E se tiver algum tópico muito interessante... Pode interromper. Ou que você não tenha abordado, eu mando pra você aqui direto. Pode deixar. Então, quem quiser, manda as perguntas pelo chat aí. Maravilha. A primeira coisa que eu queria comentar é o tal do Approach Climb e Landing Climb, que é uma das coisas, que é um dos requisitos de homologação do nosso avião, que ele seja capaz de fazer. E esse nome, ele confunde muita gente quando ouve pela primeira vez, porque parece um troço que não faz sentido. Eu tô me aproximando pra pouso, tô falando de landing, que o avião tá descendo e daqui a pouco alguém fala que tem um tal de Landing Climb, o avião pousa subindo, eu não entendi nada. E eu me lembro que são dificuldades que a gente tem, especialmente quando a gente começa a traduzir, né? Ou sem ler a lei específico. E eu brinco com os meus alunos que eu digo que isso daqui tá mal nomeado. A gente devia pensar mais de uma forma um pouquinho diferente. Seria Landing Configuration Climb Capability. É o que o avião tem que conseguir subir na configuração de pouso. E a mesma coisa no Approach, seria Missed Approach Configuration Climb Capability. O que o avião tem que conseguir subir na configuração de aproximação perdida. Então existem esses dois cenários que são estudados, que é o seguinte, na altitude que tu vai pousar, um aeroporto mais baixo, um aeroporto mais alto, a gente olha a temperatura que tem naquele aeroporto, e com essa altitude e temperatura, a gente finge que o avião tá remetendo na altitude da pista mesmo, e não uma altitude mais alta. No próprio nível da pista ele começa a subir. A gente define esses dois parâmetros. O Landing Climb é na configuração de pouso, e aí quer dizer, flap embaixo, trem de pouso embaixo, e a parte mais interessante, todos os motores operando. E o avião, desse jeito, cheio de lata pra baixo, ele tem que conseguir arremeter e subir com um gradiente mínimo de 3,2%. Isso qualquer aeronave. Já o Approach Climb, que na verdade, como eu falei, é Missed Approach Configuration Climb Capability, esse Approach Climb é uma configuração já de aproximação perdida. Vou dar um exemplo do C37 que eu estou mais familiarizado. A gente está aproximando lá com o flap 30 ou 40, na hora de arremeter é flap 15, trem recolhido e a subida. Caso do C77 é flap 20, se não estou enganado? Flap 20, exato. 20 e trem recolhido. E aí só o que muda é o seguinte, um dos motores aqui está inoperante. Aqui é considerado um dos motores em falha, e aí não é justo pedir com que tudo que é avião cumpra a mesma regra. Não posso cobrar de um 747, de um MD-11 ou de um 37, um com dois, um com três e um com quatro motores, tudo a mesma coisa. E aí então é considerado um gradiente diferente para o número de motores que tu tem. Se tu tem dois motores, como um 737, um A320, 2,1%. Se tem três, como um MD-11, 2,4%. Se tem quatro, como um A380, 2,7%. Sempre considerando aqui o teu motor crítico inoperante. Faz sentido, né? E todos os descálculos. E faz sentido, faz sentido. Mas o que mais interessante aqui... Tiago, para dar uma ideia assim, um feeling mais de uma coisa real para quem está assistindo, vamos considerar a pior das hipóteses, um 737 ou um 777 bimotor, arremetendo com o Approach Climb Radian de 2,1. Seria a pior performance que o avião teria. Isso dá mais ou menos quanto de razão de subida, só para quem está assistindo ter uma ideia. Se você considerar aí uma velocidade de arremetida aerodinâmica de 170 anovs, vamos colocar, um avião bem pesado, 170 anovs vezes 2% dá um pouco menos de 400 pés por minuto. Exato. Então, é uma razão bem pequena. O avião, o 777, por exemplo, ele pesa o máximo de pouso, arremetendo nessa condição de Approach Climb, ele consegue ganhar um gradiente de uns... dependendo das condições atmosféricas, uns 6% a 7%. O bicho é um cavalo, né? Isso próximo do nível do mar, né? Eu quero saber, ele pousando lá em... O 777, se não me engano, também é 8.400 pés, o teto de pouso e decolagem dele, né? É, mas a gente pode... É 8.400 pés, um dia mais quente, 22, 23 graus de temperatura local, que seria ISA, mas muita coisa, já é isso. É. Aí eu acho um desafio interessante. A gente sente bem isso, né? A gente opera em Quito, né? 9.200 pés, um voo cargueiro. Esse dia fomos sair de lá e a gente sai leve. A gente sai de Quito para Porto Rico, para conseguir pousar em Porto Rico, abastecer para atravessar para Amsterdã. E, cara, deu uma esquentadinha... Quito direto para o Brasil sair, né? Quase não conseguimos sair, foi o que você falou. O avião muda completamente. O avião muda de figura. Operar em Aeroporto Alto, o avião muda completamente de figura. É. E uma coisa que eu forço para os meus alunos, de certa forma, é o seguinte, que uma coisa é o que o avião tem que cumprir. E isso que determina é o FAR 25 lá. Seria o regulador, seria, no caso aqui, uma ANAC da vida, ou então uma EASA, ou um FA. E a outra coisa é os procedimentos de arremetida. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falando de Brasil, quem constrói o procedimento de arremetida é o DSEA. E o DSEA e a ANAC aqui, eles não têm uma conversa um com o outro. O regulador, quando ele pediu que o avião conseguisse arremeter, ele não pensou numa arremetida em instrumento. Ele pensou só em dizer o seguinte, eu quero que o avião suba no mínimo 1x. E eu digo isso porque nós estamos falando de um bimotor, que é a maioria dos aviões pelo planeta Terra hoje, e o teu bimotor é obrigado a cumprir 2,1. Supondo que ele esteja nesse mínimo, ele está legal, só que qualquer carta de arremetida, absolutamente qualquer uma, é construída com um gradiente mínimo de 2,5. Então, o fato de tu conseguir ter um gradiente de subida mínimo não significa que tu compras uma arremetida publicada numa carta. Em especial, quando a carta não tem nada publicado, ela é 2,5. Quando a carta tem uma arremetida maior do que 2,5, ela obrigatoriamente é publicada, ela é descrita, o valor. E eu botei aqui um exemplo de Guarulhos, que tem um gradiente de aproximação perdida lá de 5%. 5%. E eu não conheço nenhum regulador, exceto a EASA, que trate de gradientes de arremetida de carta, pedindo para que o avião faça o mesmo. A EASA fala disso, mas ela fala numa situação muito específica. Quem está sujeito à regulação europeia, toda vez que for fazer uma arremetida abaixo de 200 pés, um ILS Cat 2, por exemplo, ou um Cat 3, o avião tem que cumprir 2,5% de gradientes de arremetida ou o que for publicado em carta, ou o que for maior. Mas a EASA é a única que se manifesta relacionada a isso. Querendo fazer uma aproximação ILS Cat 2 no Brasil, seguindo as regras do ANAC, se a aproximação perdida de Guarulhos é 5% e o teu avião está cumprindo só 2,1%, ele está dentro da lei. Ah, mas esse 5% eu conheço o pessoal de São Paulo é porque tem um problema de tráfego aéreo, não é morro. Bom, não está escrito nada na carta, e a carta tem que valer para quem conhece São Paulo e para quem não conhece. Então, como é que fica? Essa é a grande questão. E ainda tem as cartas TERPS lá nos Estados Unidos, que o gradiente é 3,3, não é? A TERPS, na verdade, é uma carta de decolagem. O Terminal Procedure e o S, eu já não me lembro o que que era. Acho que é Terminal Procedures. TERPS é Terminal Procedures. Mas nessas cartas todas, o que é importante para o piloto saber é o seguinte, todas elas, mesmo as TERPS e as SIDES, que foram construídas segundo o DOC 8168, elas foram construídas nas decolagens e nos pousos, sempre pensando que o avião tem que cumpri-las, é condição normal. Ele tem que entender isso. Por exemplo, eu vou decolar de um determinado aeroporto que tem uma SIDES com um gradiente muito forte, 8,5%. O meu avião tem que cumprir isso na decolagem? Tem que. All engine. Se por um acaso tu perde um motor e ele não consegue cumprir isso, bom, daí a responsabilidade do operador da aeronave te dá um procedimento de contingência. Que daí, tanto a Emirates, quanto o Gol, quanto o Latam, quanto o Qatar, quanto, enfim, qualquer outra empresa, elas têm os procedimentos especiais de contingência para tu cumprir em cada aeroporto que opera. Exato. Tu comentaste, por exemplo, sobre Quito. Quito, na decolagem de lá, se perder um motor, não é para cumprir a SIDES. Tu sai da SIDES e faz uma coisa completamente diferente, justamente para garantir que não bate em morro nenhum, porque tu não consegue cumprir o gradiente da casa. É impossível. Então, o DCEI respectivo lava as mãos com relação a isso. E uma curiosidade, Tiago. Algumas empresas onde eu opero, por exemplo, quando você tem... Bota um gradiente padrão, como você falou, de 2,5%. A gente, quando faz nosso cálculo de performance, a gente acrescenta 0,6% de degradação de subida. Então, 2,5 mais 0,6, 3,1. Então, se tiver uma curva de mais de 30 graus durante a remetida, a gente usa para nos proteger o gradiente 3,1 em vez de 2,5. Mas não são todas as empresas que usam, não. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu não sei te dizer exatamente sobre o 0,6. Todo o fabricante, no caso específico da Boeing, ela tem um manual específico chamado Turn Performance Manual, ou coisa parecida com isso. E tem todas as aeronaves que ela fabrica, desde o 727, 737 até o 87, e explicando lá qual é o flap que tu decola, qual é o bank que tu vai usar e qual é a perda de gradiente que o avião tem durante a curva. Exato. Se por um acaso a Emirates voando o 777 usa isso, é porque na maioria das decolagens de vocês, o 777 com 30 graus de bank perde 0,6, e ela já viu isso no gráfico. Uma outra forma de fazer isso, que é como a empresa que eu trabalho, por exemplo, faz, ela recalcula o tamanho dos obstáculos que estão na curva. Em vez dela dizer que o avião vai perder gradiente, ela finge que os obstáculos são mais altos do que eles realmente são. Baseados nesse mesmo manual. Então, por exemplo, eu tenho um obstáculo de 250 pés a tal distância da cabeceira. Ah, não, mas o avião vai passar lá em curva. Faço o cálculo dessa perda de gradiente e daí na prática a gente finge que o obstáculo de 250 pés tem 287. Ele finge que é um obstáculo mais alto para que a gente faça essa margem de segurança. Beleza, legal. Mas a forma de calcular, eu acho que aqui é tanto fácil como tanto fez. Ou de um lado ou de outro. Olha. Aí, isso daí, o que o avião tem que fazer é se ele quiser desistir do pouso. Mas se ele quiser realmente pousar, a coisa já tem outro cenário aqui. E esse cenário é bem interessante. Num voo de teste, é feito o quê? Para o avião ser certificado, o piloto de teste pega esse avião e ele vai fazer um pouso. Uma sequência de pousos para coletar dados. E nesses pousos que ele vai fazer, tem vários parâmetros a seguir. O primeiro deles, ele cruza a cabeceira a 50 pés. E ele cruza numa velocidade que a gente conhece como V-reference. Ele vai seguir adiante, ele vai tocar o chão. Normalmente, esse toque ocorre entre 300 e 305 metros adiante. É a tal da marca de mil. A gente vai conversar sobre ela mais adiante. E esse toque não é qualquer toque. Não é aquele que a gente gosta de fazer. É aquele que a gente detesta. Eu já dei muito catrapa na minha vida. Mas todos eles foram sem querer, porque eu errei alguma coisa. No caso do piloto de teste, ele faz isso com vontade. Ele dá essa cacetada no chão. Só que ele, para não dizer que é catrapa, porque é o nome feio, isso daí é o piloto que nem o manicaca aqui dá. Ele é um nome mais bonito. Ele é um aggressive touchdown technique. É o nome chique de catrapa quando o piloto de teste faz. Vulgo pozo técnico, né? Quando dá... Pozo técnico. Pozo técnico. E esse pozo, ele acontece entre a V-reference e a V-reference menos 5, nossa. E dali sim, dali ele começa a parar. E os recursos que ele usa para parar são apenas dois. É speed break, se tiver, e freio máximo que ele conseguir. Roda. Reversor não é considerado em momento nenhum durante essa parada. E aquela informação que tem no slide aí, de 4,2 a 4,6 segundos, e uma perda de velocidade de 1 a 2%, isso daí é como os novos aviões nos projetos a partir de 2006 são feitos. Ele não é feito efetivamente uma distância fixa, de 305 metros, mas sim um voo de 4,2 a 4,6 segundos até o toque. Aí depende muito da velocidade, se ele vai tocar mil pés, se ele vai tocar mil e cem, ou se ele vai tocar 900. Isso deu uma mudança na certificação. Mas vamos ficar com a de baixo ali, com a tradicional que era até 2006. O importante é que esse cara, ele cruzou a cabeceira numa altitude de 50 pés, ele jogou o avião no chão, ele montou no freio e ele parou. E esse cara era um piloto de testes fazendo uma demonstração da capacidade de parada do meu avião em uma determinada pista. Só que quando ele fez todo esse ensaio, ele fez isso não de uma maneira real do nosso dia a dia, em qualquer situação. Ele levou em consideração aqui que independente do slope da pista existir ou não, ele fez um cálculo no slope zero. A pista não tinha uma descida, não tinha uma subida. Ele fez um cálculo considerando o vento caldo. Não, ele fez um cálculo considerando a temperatura e pressão ISA. E ele fez um cálculo em que ele cruza a cabeceira com a via reference e não com a via approach, que é uma velocidade um pouquinho maior que a gente, piloto normal, utiliza na hora de estar cruzando a cabeceira. Bom, com esse cenário todo, tu imagina que esse cara agora, ele pousou o avião em números fictícios, mil metros, aí ele vende esse avião para a empresa X, a empresa X põe esse avião na minha mão e diz, ó, vai lá para aquele lugar que tem uma pista de mil metros, tu pode pousar lá. Bom, eu já posso ligar para o CENIP e mandar o CENIP para me esperar lá, porque eu vou quebrar o avião da proposta. Não tem como. Grande chance. Grande chance. Então, o que fizeram aqui? O regulador fez com esses dados que o fabricante entrega para ele. Ele diz, não, eu vou ter que jogar aqui uma coisa, eu vou ter que fazer um comportamento diferente. Sobre essa distância de teste, o regulador, ele diz, olha, vamos ter que botar um fator de segurança. Daí vem aquela expressão da pista fatorada. Isso daí é expressão de engenheiro, com o fator de segurança embutido. Essa é uma pista que a gente chama de não fatorada, que é a tal da distância do voo de teste. E alguém disse o seguinte, não, vamos, coloca aí mais dois terços do que ele usou, que está bom. E é o tal do 67%. Só que isso desde que a pista esteja seca. Então, o Tiago aqui, ele só pode pegar o avião e decolar para a localidade X se essa localidade X tiver um comprimento de pista que seja igual ao que o piloto de teste conseguiu, mais 67%. E se a pista, por um acaso, chegar lá e tiver uma olhada? Bom, aí muda mais um pouquinho. Alguém deve ter sentado um do lado do outro. E aí? Quanto o avião derrape em cima da pista? Quanto a pista deixa de ser eficiente a capacidade de frenagem? A verdade é que existem 350 tipos de asfaltos ou concretos que estão espalhados pelo mundo inteiro e que têm coeficientes de atrito dos mais variados. Então, alguém simplesmente arbitrou, foi absolutamente arbitrado, que, olha, põe 15% a mais de margem de segurança que eu acho que está bom. Então, sobre esse valor global, já foi acrescido mais 15%, que é o que será permitido para tu posar numa condição de pista molhada. Mas o importante de analisar isso daqui é que isso daqui foram valores arbitrados, que a gente vai chamar de fatores de segurança, ou seja, pistas fatoradas, mas que eles não estão ali à toa. Eles estão ali justamente porque o cara do voo de teste usou a pista com slope zero, que está nivelada, ele usou uma pista que não tinha vento, ele usou uma pista em que a condição atmosférica era a ISA, ou seja, a velocidade de solo dele não era mais alta em função de um dia quente ou de uma pressão baixa. Ele cruzou a cabeceira na V-Reference, como um piloto de teste faz, e não numa velocidade um pouco mais alta, como a gente faz. Então, se 60% não dá um dólar de graça. Você falou de V-Approach, a V-Approach, no mínimo, é cinco nós acima da V-Reference. Então, a gente já cruzaria com essa desvantagem de cinco nós. Não parece muito, mas, na realidade, cada nó conta. Então, você tem um número, por exemplo, médio para dizer quanto um nó aumenta de distância de pouso a mais? Aqueles que gostam de entrar quente. Isso depende muito de avião para avião. Posso te dizer, no Boeing C-37 que eu vou, eu conheço. um nó de velocidade de solo não é necessariamente um nó de velocidade indicada, não significa a mesma coisa. Mas um nó de velocidade de solo no Boeing C-37, ele come mais uns 12, 13 metros de pista. Exato. Então, com cinco nós, você está gastando 60 metros a mais. 60 metros de pista, com esses cinco nós, já vai 60 metros a mais. O nosso modo, a gente está falando. Para um C-37, é isso. É importante ter aquela consciência, porque a gente não, eu vou em muito C-37 também, e o C-37 é um C-37 grande. Você faz esse ajuste de via approach e usa, geralmente, na maioria dos casos, cinco nós a mais. E o sistema de autotroto compensa de rajadas, eventuais variações de vento e de velocidade. Mas essa margem já te dá uma margem grande, porque na V-Ref, normalmente, a velocidade de solo é 30% menor. Então, você já tem uma margem grande na V-Ref. E como você falou, nós somos pilotos manicacas, botamos mais cinco nós de proteção aí. Esses cinco nós são obrigatórios. O outro fator que você falou, com seis pés de razão por segundo, são 360 pés por segundo de razão de descido na área do torque. A gente não faz isso. A gente dá aquela arredondada até pelo conforto do passageiro também. Pelo conforto do ego também. Achei que, olha, dá uma catrapada e fica chateado por graça do dia. É uma pancadazinha considerável, não é uma coisa corriqueira, não. Eu acho que você, com isso, o Eduardo Silva aqui perguntou, Tiago, o fator de segurança é computado nas tabelas de distância de posa? Eu acho que você acabou de dar uma explicação bem clara, como esse fator de pista ser... É uma coisa interessante. Quando a empresa define, olha, em determinada pista você pode pousar com determinado peso. Em pistas curtas acontece muito isso. Limita abaixo do estrutural do avião. O que limitou ela foi justamente isso. Só que isso daqui não tem nada a ver com o que a gente voa. Isso é uma coisa que eu vou jogar mais para frente na discussão, mas isso daqui é aquilo que o engenheiro calculou sentado na mesa dele e que ele disse, olha, podemos despachar esse avião para chegar em determinada localidade. Vou dar um exemplo aqui no Brasil que bastante gente conhece, Congonhas, o Santos Dumont. O avião pode decolar da cidade X para chegar lá no Santos Dumont com um peso de 58 toneladas que ele vai caber dentro da pista. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque ele vai caber dentro da regra que a ANAC ou que o FAR ou a FA ou a EAS enfim desenvolveram que é tudo igual para todas elas, não muda nada. Inclusive o número da regra é o mesmo, se eu falar aqui FAR 25, eu estou falando da RBAC 25, eu estou falando da EAS, da CS 25, enfim, tudo a mesma coisa. É uma cópia um do outro sempre. E aqui por um acaso se alguém sair procurando esse 67% não vai achar, isso daqui só para avisar, na verdade na norma está escrito com uma perspectiva não do avião mas da pista. Só troca a perspectiva, é um cálculo matemático. Na regra está escrito que uma pista seco o avião tem que conseguir pousar em até 60% da distância disponível. Que é a mesma coisa que dizer que a distância de fly test tem que ser aumentada em 67%. É o mesmo cálculo, não muda nada. Uma coisa tem de interessante que é no cálculo da pista molhada. Na pista molhada a regra oferece duas possibilidades. Uma é aumentar esse valor em 15%, isso é uma possibilidade, e a outra é fazer um cálculo diferenciado. Esse cálculo diferenciado ou o que ele chama de método alternativo de cálculo é tu pegar uma velocidade, uma V-reference que é um pouco mais alta, ela não é baseada no mesmo percentual da velocidade de stall, ela é um pouquinho mais alta, é 33% da velocidade de stall e fazer esse novo pouso, refazer esse pouso em uma pista molhada. O voo de teste, como regra geral, ele é feito em pista seca e se o fabricante quiser, ele não precisa coletar dados de pista molhada, isso não faz parte obrigatória da certificação. Mas vamos supor que ele queira, o fabricante Boeing, o fabricante Airbus, o Embraer, eles quiseram fazer o teste em pista molhada e ver qual é a capacidade de frenagem do meu avião nessa pista. Se eles divulgarem esse tipo de dado, o cálculo pode ser feito de uma forma um pouquinho diferente. Em vez de pegar a pista seca, aquela distância que a gente conseguiu em pista seca e aumentar 15%, a gente pega esse dado efetivo de pista molhada com uma velocidade de aproximação um pouco mais alta, afinal essa reference ficou 1,33 agora, da velocidade de stall e sobre este novo valor coloca os 15% de margem. Essa vai ser, então, a distância real, desculpa, a pista, o tamanho de pista, a LDA que eu tenho que ter para operar neste determinado aeroporto em pista molhada. E esse é o grande negócio das tais pistas com groove ou então com o tal do SKR, que é o Skid Resistant Runway. É uma certificação que no Brasil duas pistas têm, que é o Santos Dumont e agora, após reforma, o aeroporto de Congonhas. E nesses aeroportos o que acontece? É uma coisa bem interessante que a distância de parada com pista seca você tem que somar 67%. A distância de parada com pista molhada como você só tem que somar 15%, acaba que nestes dois casos a distância de parada com pista molhada mais 15% dá um valor menor do que aquele de pista seca mais 67%. Interessante. Neste caso, o legislador também não deixou a bola quicando. Ele disse, não, 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 para tudo. Se vocês acharem, via cálculo, que o avião de vocês pode pousar mais pesado numa pista molhada que poderia numa seca, não vale esse cálculo para tudo e usa o peso máximo de pouso que poderia usar na pista seca, que é o que acontece no Santos Dumont e em Congonhas. Então, hoje em dia, nestes dois aeroportos, o peso de pouso e com a decolagem ocorre a mesma coisa. O peso de pouso e decolagem com pista seca e molhada é exatamente o mesmo. Beleza. Diferente de outras pistas que não têm essa certificação. A gente está falando aqui de aproximação, performance de aproximação e pouso, mas como você falou, o cálculo de decolagem é tão importante quanto. Opa, de muito. A gente recentemente viu uma foto do Beachcraft de motor decolando, fez a rotação o avião não sai do chão, sai do campo visual da câmera e infelizmente veio bater numa cerca. Ali, certamente, alguma coisa foi desconsiderada nesse cálculo de decolagem. Pois eu não vi nesse vídeo, eu vi as fotos dele batido na cerca lá depois, mas o vídeo da decolagem eu não vi. O vídeo, você vê que ele roda e o avião não sai, ele fica ali quando ele é alto, alguma coisa estava fora ali, CG, peso, temperatura, alguma coisa estava bem fora. O cara realmente não conseguiu voar. Eu ainda não tive nada de motor ou não o que aconteceu, mas algo deu errado ali. Beleza. Aqui uma coisa interessante sobre o peso máximo, então como é que o DOV, que é aquele responsável por despachar esse voo, ele vai organizar essa casa. Ele vai pegar lá e vai fazer essas três considerações de performance que a gente viu, ele vai ver, se vai ver um cumpre com um determinado peso, o landing climb limit que ele tem que subir 3,2% com configuração de pouso, ele vai ver se ele consegue cumprir o gradiente de aproximação perdida em configuração de aproximação perdida de 2,1% no caso de um bimotor e ele vai ver se ele consegue caber e parar dentro da pista. Por outro lado, ele vai ver também se ele consegue pousar lá dentro do PCN que aquela pista foi estabelecida e dentro do peso máximo certificado do próprio avião. Ele vai escolher o menor de um lado, o menor do outro e entre os dois menores, o menor, ou seja, o mais baixo peso que ele conseguiu desses limitantes todos e esse daí vai ser o peso máximo que ele vai despachar o avião para pousar em determinada localidade, seja essa localidade qual for. em pistas mais longas é normal que ele atinja facilmente o peso máximo de certificação. Estrutural. O estrutural. Agora, o que muita gente não sabe é de onde vem esse estrutural e eu gosto de contar sobre isso. Como é que a Boeing diz que o 737 pousa no máximo com 66 toneladas em algum lugar ou que o 737 pousa no máximo com... Agora fiquei curioso, é quanto? É 200 e pouco? Perdão? O 737, eu não sei, o peso máximo de pouso dele é 200 e poucas toneladas? 251 nos quebrados. 200 e muito até, não é nem 200 e pouco. É, o normal, o cargueiro vai a 260. É peso pra caramba, e eu feliz aqui, eu não consigo decolar, o meu decola no máximo com 79. E de onde vem esse número? De onde é que os fabricantes tiram esse número para certificar o avião? Não, ele vem na verdade de um catrapo. É um catrapo que diz que o trem de pouso tem que aguentar alguma coisa. O peso máximo de decolagem, por incrível que pareça, ele vem do mesmo número, ele vem de um catrapo também. No peso máximo de decolagem, como é que o avião faz? Ele decola no peso máximo que ele quer certificar, vou dar um exemplo aqui do 737, 80 toneladas. Ele decola, dá uma volta no circuito de tráfego e pousa com esse peso que ele decolou. E não é qualquer pouso. É um catrapo de 6 pés por segundo, que nem a gente estava falando, 360 pés por minuto. Ele quase destrói o avião no chão, mas o avião tem que sair pronto para ser usado de novo. No caso de um peso máximo de pouso, ele decola nesse peso máximo de pouso, desculpa, um pouquinho acima, queima o combustível que ele está um pouquinho acima só no circuito de tráfego e vem para o pouso. E ele pousa, aí é com uma razão descida ainda maior, ele toca o chão com 10 pés por segundo. São 600 pés por minuto. Isso é um catrapo tamanho, o piloto solta tudo que é palavrão depois dá uma paulada dessas no chão, que vai doer a coluna, vai doer e doer forte a coluna dele. Mas talvez alguns pilotos que estejam assistindo podem se perguntar assim, tá, mas eu não faço nem ideia se isso é muito, se isso é pouco, porque eu nunca estou olhando para a minha razão de descida na hora que eu estou pousando. Então, qual é o normal? Segundo a Boeing, o normal de um piloto médio toca o chão entre 2 e 3 pés por segundo na hora do toque. Seria aí 120 a 180 pés por minuto quando a gente encontra o chão. Então, para você ter uma ideia como é realmente muito, muito, muito mais. No peso máximo de decolagem é o dobro do que a gente pousa normalmente. No peso máximo de pouso é mais de 3 vezes do que a gente pousa normalmente da agressividade com relação ao solo. É, é uma pancada respeitosa. Respeitosa. Aí eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês, eu não sei se passa no YouTube ou não, vamos descobrir agora. Mas esse videozinho aqui, o interessante dele é que ele mostra são dois. Um que mostra o pouso ocorrendo com um 767 da ANA, da ANA, que ele toca primeiro o trem de pouso principal e ele volta a voar e o piloto espeta o nariz e depois troca com o trem do nariz primeiro no chão. É um toque bem agressivo com o trem do nariz. E aí vê como deforma o avião. Então, tudo isso que eu estou falando vai uma ressalva. É válido para o trem principal. E a segunda, o segundo video, é um video de um 767 também, aí é um video mostrando de frente, que eu acho muito bacana o close que ele dá, o slow motion no trem de pouso para ver a capacidade de deformação que esse troço aguenta. Que é uma senhora de uma pancada também, a roda entorta, tudo entorta e tudo volta para o lugar depois. Então, eu tiro o meu chapéu para os engenheiros que construíram esse negócio. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui para vocês ter uma ideia. E aí, você repara no vídeo, né, Tiago, que depois do primeiro toque do nariz já aparece o wrinkle, a dobra na fuselagem ali atrás do nome. Dobra, dobra tudo. Agora vai aparecer um close do que aconteceu com a fuselagem. Aí, ó. É, ó. Caramba. Você viu? Foi dano severo que ele teve. E aqui é o outro 767. Eu, sinceramente, não sei qual é a companhia aérea que não aparece em momento nenhum, mas é bem interessante de ver o primeiro toque esse no solo ele vai aparecer em slow motion daqui a pouco e dá para ver o quanto o trem de pouso se deforma na hora do toque. E estava pronto para voar de novo esse avião sem problema nenhum. as mangueiras de fluido de freio e tudo mais tudo você vê que ela some e desaparece que ele entortou tudo. Olha lá, impressionante, né? Eu acho muito impressionante esse close o cara que fez a filmagem foi muito feliz no close que ele deu e realmente deu para ver o quanto o avião aguenta. Não teve o agravante bater com um trem principal primeiro, né? fica o esforço concentrado. E mais um detalhe, aqueles números que eu te mostrei é para um trem mesmo, também tem mais essa de coisa boa. É uma senhora de uma pancada que um trem tem que aguentar sozinho. No caso de um A380 ou de um A470 que o conjunto é o par de um lado, né? Aí o conjunto é maior de trem de pouso não seria um sozinho. Mas tudo que a gente falou até agora é todos os cálculos que o engenheiro faz para dizer depois, Odovi, tu pode despachar o voo para pousar lá com tal peso. E o problema disso é que o piloto voa o avião de forma diferente. O piloto ele não vai montar nos freios, como eu te falei, existe aquela margem de 67%, só que talvez ela pode ser que ela não seja suficiente. E foi o que aconteceu num acidente em 2005, em dezembro de 2005. Tem um acidente que eu vou mostrar agora aqui em Chicago. Teve um 737 que foi pousar nessa pista 31C de Chicago. Só quero fazer uma ressalva, tá? Eu estou mostrando aqui, tem um EMAS, que é o Engineering Material Resting System. Esse EMAS aí, ele é muito utilizado nos Estados Unidos agora, país rico é outra coisa, justamente para situações de aviões vararem a pista, seja em decolagem, seja em pouso. E o objetivo deles é que se o piloto errou no cálculo, ou se pousou muito além, ou se tomou uma wind shear durante o pouso e acabou varando um pouquinho demais a pista, para segurar o avião e não permitir que ele ultrapasse os limites do aeroporto e cause danos quebrando... asa, quebrando, arrancando pedaços de motor, incendiando, seja lá o que for. Só que esse EMAS aqui ia na época do acidente em Chicago, em 2005. O que aconteceu? O avião pousou na pista 31 do centro, é uma pista próxima do nível do mar, 600 pés de elevação, e que tem um comprimento relativamente bom, pelo menos para parâmetros brasileiros, 1.776 metros. Para se ter uma ideia de comparação, o aeroporto de Congonhas é um aeroporto que tem 1.660 metros de distância de pouso disponível, de LDA, mas ficam a 2.600 pés de elevação. Esse daqui não, esse daqui é praticamente um nível do mar. De novo, insisto que o EMAS lá não existia na época do acidente, mas o que aconteceu? Eu quero mostrar esse vídeo agora para vocês do avião pousando e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. aonde ele toca, que é logo depois da marca de mil, então ele toca ainda dentro da zona de toque perfeito, e o freio funcionando normalmente. Uma das coisas que não é atuada até os últimos metros é o reversor, e eu quero conversar disso um pouco mais adiante. E por último, a velocidade que ele vara a pista. Ele vara a pista, se não me engano, são cerca de 30 nós, mas vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui rapidinho. É um vídeo da NTSB. A aproximação foi normal, estabilizada, com um flap de pouso colocado certo, checklists prontos, a tripulação fez um bom briefing, nada disso foi errado. Cruzamento de cabeceira corteceu a 40 pés, o avião fez um pequeno flare, aqui está a marca de mil, logo ao final dela o avião já toca, então tocou no ponto certo. O freio atuando em 3 mil psi, normal para um 737, o autobrake estava funcionando, o piloto sentiu que a coisa estava um pouco feia, ele desliga o autobrake, ele aumenta a pressão sobre os freios, até agora sem reversor. O reversor vai ser comandado pela primeira vez agora, faltando pouco menos de 100 metros para terminar a pista. Velocidade de solo do avião no final agora da pista, quando ele atinge o muro, 40 nós. e aí o avião para numa rodovia ao lado do aeroporto. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Não teve nenhuma vítima fatal no avião, ninguém sequer se machucou no avião, mas teve uma vítima fatal que foi uma criança que estava num carro que foi atingido por esse avião quando ele varou a pista. Mas eu volto a me perguntar o que aconteceu, porque o avião estava abaixo do peso máximo que o despachante disse que o avião poderia pousar, ele estava numa aproximação estabilizada, ele tocou onde deveria tocar, ele estava na velocidade correta e ele mesmo assim parou a pista. Tudo estava de acordo e mesmo assim ele não parou. Então, o que aconteceu? Pela foto tem bastante neve, não é? Isso foi uma das coisas então que começaram a investigar. Será que é suficiente o engenheiro dizer que, olha, uma pista 15% maior está tudo certo, você vai lá e pousa que dá certo? Começou a se ver que não era suficiente e que nenhum piloto jamais fazia esse tipo de avaliação. A avaliação era sempre feita pelo departamento de engenharia e nunca pelo piloto nas condições reais que o aeroporto apresentava. E entrou-se então um movimento chamado Time of Arrival Landing Performance Assessment, que os pilotos tivessem que fazer o cálculo da performance de pouso baseado nas condições reais do momento que ele está chegando para pousar. E quem começou esse movimento foi um comitê nos Estados Unidos, na FAA, chamado Aviation Rule Making Committee. O interessante é que, apesar do nome do comitê ser fazedor de regras, rule making, eles não emitiram nenhuma regra a respeito desse movimento. e sim várias advisory circulas e SAFE, que são Safety Alert for Operators, que eu vou comentar sobre eles aqui, mas várias então sugestões, mas não chegou a nascer daí uma regra de operação. Esse movimento ficou conhecido no mundo inteiro como Tau Park e depois começaram a tratar ele não como Time of Arrival, mas para dar uma ideia mais abrangente, chamar de Take Off and Landing Performance Assessment. Só que o Take Off ficou meio perdido aqui porque sempre foi feito um Performance Assessment das reais condições quando é Take Off, o que não era quando era Landing. Então eu acho até que o nome original era mais direcionado porque realmente era o estudo. Mas de qualquer forma, o que esse estudo observou? Ele observou então que o comportamento do despachante ou do engenheiro que calcula e do piloto são completamente diferentes. o despachante é aquele negócio que a gente já viu que o piloto cruza a cabeceira numa determinada velocidade ele monta nos freios depois de dar um catrapo proposital no chão e que a pista não tem slope e que a pista está em uma temperatura e que não é H adequado. E por isso ele joga uma margenzinha de segurança. O piloto ele diz bom, mas não é bem assim. Primeiro que eu cruzo a cabeceira numa velocidade um pouquinho maior. Segundo que eu não consigo praticar o toque sempre a 305 metros até porque eu não quero arrebentar o avião no chão eu quero por mais que eu erre de vez em quando eu quero fazer um flare e um pouso um pouco mais macio. Então o meu toque é mais razoável supor que a maioria dos toques aconteçam num espaço um pouco maior de pista que segundo o Taupo foi considerado 50% de margem 457 metros. seria a marca de 1500 aqui para quem usa as medidas em peça. O meu toque ele não acontece de novo na V-reference menos 5 ele vai acontecer entre a VAPP e a VAPP menos 5. A desaceleração na maioria das empresas aéreas até por uma questão de custo é pedido que se use o freio automático do avião que trabalhe uma taxa de desaceleração ao invés de simplesmente jogar 3000 PSI em cima do freio e parar de qualquer forma. E além do mais pode estar um dia mais quente de pressão mais baixa em que a velocidade dinâmica de solo é bem mais alta e também a pista pode ser down hill pode ter um slope para baixo e eu tenho dificuldade de parar. Tudo isso somado os pilotos disseram sobre esta condição real nós ainda queremos alguma margem de segurança que foi arbitrado mais uma vez 15%. coisa boa é que o piloto pode usar o reversor diferente do cálculo do DOV do engenheiro que o reversor não é considerado. Neste caso até o Renato aqui perguntou como os pilotos receberem informações do órgão ATS de pista úmida que geralmente fala se pista seca ou pista molhada na realidade com a introdução desse conceito do TAUPA vários aeroportos tem maneiras diversas de reportar as condições de pista seja com o exente de frenagem seja pista contaminada por neve slush então a gente usa essa tabela da TAUPA e ela dá as diversas condições seca úmida molhada contaminada com neve molhada neve seca com gelo enfim você vai fazer os seus ajustes de cálculo de pouso de acordo com a condição específica daquele momento do pouso real como você falou perfeito essa matriz TAUPA como a gente chama ela tem números lá de 0 a 6 que vão o 6 sendo pista seca 5 pista molhada e daí tem na verdade de cada número ele representa uma característica de controle e frenagem do avião então existe na matriz uma característica dizendo assim olha no número 4 a característica é que o avião sofre um pouco de perda de capacidade de frenagem o controle lateral dele é mantido mas a distância de parada fica um pouco maior e associado a isso o próprio TAUPA traz condições meteorológicas que normalmente refletem essa característica então por exemplo ele diz olha a característica descrita no número 4 acontece quando bom quando tu tem por exemplo neve com espessura de até 2 polegadas se ela for seca ou então neve úmida ou slush com até 0,x polegadas e assim assim assado isso daí é muito para que o próprio operador do aeroporto possa identificar a característica que está na pista dele numa inspeção e avisar o piloto olha a característica da minha pista diz que tu vai ter uma capacidade de frenagem 4 5 3 baseado nesse estudo que Taupa fez essa é a tal da matriz Taupa que é depois colocada em Atiz e tudo mais como runway condition code beleza e o slush para quem não conhece o termo é uma lama de neve uma neve derretida molhada bem escorregadilha uma pasta de neve um troço meio esquisito é o tipo do mas você não gosta de ver não gosta de ver o Seifo eu destaquei duas coisinhas só dele que eu esse safety alert for operators que é um resultado do Taupa que saiu em 2006 eu vou ler aqui para vocês ele diz o seguinte que é aquilo que a gente falou isso daí provavelmente eram pilotos que tinham no comitê e os pilotos disseram nós queremos uma margem de 15% para a gente quando a gente conseguir determinar a distância real de parada a gente vai acrescentar mais 15% para operar naquele aeroporto mas a outra parte é interessante também e aí eu acho que vai responder uma das perguntas que você mencionou aí Ronald 15% margin between the expected actual airplane landing distance and the landing distance available at the time of arrival is the minimum accepted safety margin for normal operations o que eu quero dizer com isso esses fatoramentos de segurança de 15% eles são o mínimo que nós vamos aceitar nós pilotos para situações normais quando por um acaso eu estiver enfrentando alguma emergência bom daí tudo que eu estou procurando é uma pista que eu caiba eu tive um vou dar um exemplo aquele A380 da Cantas que explodiu um motor e começou a dar pane para tudo quanto é lado quantas 50 e poucos o número do voo agora não me lembro foi genial o que os caras fizeram eles começaram a procurar o aeroporto jogaram combustível fora e tal e quando viram o aeroporto que a gente tem é o aeroporto que cabe era o que dava eu vou procurar um aeroporto maior vai para onde vai atravessar o planeta terra para procurar um aeroporto maior tem que ser o aeroporto que tem a tua disposição então eles tinham ali fizeram um trabalho muito legal e pararam faltando poucos metros para terminar a pista um trabalho sensacional de equipe lá dentro daquela cabine e realmente conseguiram fazer o troço funcionar e o que eles precisavam era simplesmente de uma pista que não coubesse dentro e aí emergência é emergência não é mais uma situação normal em que não vale arriscar sem necessidade nenhuma e como é a gente tem essa mesma política operacional aqui na empresa é o old e o fold quando você tem uma situação normal aí você reverte pode pousar na distância mais curta sem essa margem adicional mas você está assumindo um risco então tem que ter uma boa justificativa claro eu caio dentro da pista nesse peso mas tu precisa pousar agora de imediato não então queima um pouquinho mais de combustível diminui o teu peso para deixar a pista maior para ti também tem essas possibilidades e você tem que levar também em consideração né Tiago é uma coisa que a gente vê na prática quem já viu na vida real no simulador você vem com aproximação bimotor no caso do C37 flap 30 ou 40 é uma situação diferente quando você vem com um motor no C37 flap 15 o arrasto é muito menor então o que eu gosto de falar especialmente se você tem condição bimotor para algum problema de controle de voo que te leva a pousar com um flap 15 tem que tomar muito cuidado porque o avião tem potência em marcha lenta de um voo normal sem o arrasto de um flap 30 a 40 a chance de dar um flare e o avião flutuar e você comer pista é muito grande é muito grande aconteceu isso eu estava com um copiloto muito experiente e nós pousamos com um flap 15 em campo grande e ele se assustou com a maneira como o avião quis flutuar ele botou o avião de imediato no chão rápido foi bem proativo e tinha muita pista estava muito leve mas em uma situação mais apertada de pista limitante ali era hora de arremeter sem dúvida e voltar e fazer a aproximação vir para esse pouso quase que técnico sem fazer muito flare concordo concordo 100% com tudo você falou isso nem menos muita gente não se dá conta que na aproximação o motor ele está mesmo que põe ele em idle ele ainda está produzindo um bocado de tração no caso de um 737 por exemplo o motor dele produz alguma coisa ao redor de mil libras de empuxo cada motor ao nível do mar em idle e ainda tem um detalhe que em vez de ele estar no idle ele vem porque chama de approach idle que é uma potência um pouquinho pior que é justamente para diminuir o tempo de resposta se precisar dar uma arremetida então piora um pouquinho mais ainda piora um pouquinho mais exatamente legal aqui eu fiz um exemplo para resumir essa brincadeira toda de um pouso no Santos Dumont peguei o 737 que é um avião que eu conheço e no Santos Dumont por exemplo numa condição meteorológica que eu inventei aqui de um dia quente e ventoso eu fiz um pouco o despachante ele fazendo os cálculos dele ele chega à conclusão que ele pode pousar lá com 58.400 quilos um determinado cenário que eu montei aqui só que da onde veio esse 58.400 quilos ele veio do cara cruzar a cabeceira a 50 pés do piloto tocar o chão 305 metros depois e dele iniciar uma desaceleração que ele vai comer aqui mais 489 metros de pista totalizando 794 incluindo a air distance dele até o toque e isso é 60% da pista do Santos Dumont que tem 1.323 metros de comprimento disponível agora vamos para a realidade o piloto ele vai chegar lá nós vamos a um autobreak em máximo além desse autobreak em máximo eu tenho que considerar que está um dia muito quente então minha velocidade é um pouquinho maior eu tenho que considerar que tem um vento de proa com rajada então minha velocidade de aproximação também é mais alta segundo as técnicas de FCTM do fabricante etc 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 e quando a gente vislumbra tudo isso a gente começa a ver que a distância percorrida no solo já não é 489 metros mas 865 e se a gente parar para pensar no talpa que diz não olha o seguinte a gente tem que imaginar que nosso toque não ocorre sempre em 305 metros de pista ele pode ocorrer em uma margem um pouquinho maior 457 quando a gente botou isso junto no nosso cálculo bom acabou a pista sobrou um metro só lá para na frente ficou agora 1.322 é um metro de margem que a gente tem imagina esse cenário então as empresas estão sendo muito proativas aqui vai um elogio as empresas agora que elas estão sim adotando esse modelo talpa e vários tipos de instrução diferentes estão sendo feitos como por exemplo se chegar no Santos Dumont mais pesado do que talpa te diz que tu pode pousar bom faz espera diminui o peso troca de pista daqui a pouco uma outra pista mais favorável em função de proa enfim te vira em último caso alterna de aeroporto vai para outro mas não vamos pousar sem que essa margem esteja garantida para a gente mas perceba que a tal do fatoramento aquele de 67% ele é muitas vezes mal compreendido pelos pilotos o piloto acaba sendo levado a crer que aquilo é sobre a distância que ele vai utilizar para parar não não é aquele 67% é sobre a distância que o piloto de teste utilizou em uma condição muito específica para ele piloto às vezes não tem margem nenhuma agora com o advento do talpa desde 2006 passa a existir e algumas empresas estão adotando inclusive um critério que eles chamam de latest touchdown point ou seja dependendo do aeroporto tu pode tocar no máximo e até certo ponto passou dali tu é obrigatório fazer um reject land sobe vai de novo nessa que você falou eu lembro eu operei na ponte uns dois anos na vague eu lembro que a nossa prática operacional era mirar na marca dos 500 pés e se você não estivesse no chão aplicando o revesso na marca dos mil pés era mandatório arremeter a ideia é bem por aí esse tipo de análise que eu estou mostrando é uma análise que as empresas têm feito para identificar poxa a gente não pode permitir que o nosso piloto opere da mesma forma que opera no aeroporto do Galeão no aeroporto do Santos Dumont ele tem que ter algum critério um pouco diferente para trabalhar lá e a gente tem que garantir para ele uma margem operacional e essa margem é garantida como por exemplo com esse latest touchdown point aqui daqui em diante tu arremete se o outro avião tocou além daquele ponto vai embora legal beleza Joia eu estou dando uma olhada aqui nos comentários mas por enquanto tem uma pergunta de PCN e ACN mais para frente a gente fala para não ter pessoalinha de raciocínio pode ser pode ser eu não tenho nada preparado sobre isso mas a gente conversa também sobre PCN e ACN não tem problema tranquilo bom, aqui eu só considerei qual seria esses 15% a mais neste cenário fictício que eu desenhei agora uma coisa que é aquele negócio a gente desenhar uma trajetória normal de aproximação para um ponto mais cedo da pista é uma coisa extremamente louvável até quando a gente está numa pista muito curta como o Santos Dumont que é uma técnica que tu mencionaste agora uma das coisas que eu vejo como uma má ideia tremenda é uma flat approach a gente vem lá aproximando 4 a 0 pendurado no motor dando um raso em cima de tudo que é mastro no Santos Dumont por exemplo de barco para cruzar a cabeceira e tentar tocar no chão isso daí eu acho muito complicado porque na prática na maioria dos casos a gente acaba aumentando a distância de parada e eu quero mostrar aqui por quê que a flat approach não é um bom negócio o meu avião está desenhando aqui então uma descida de 3 graus um ângulo normal de 3 graus de descida e para manter essa velocidade qualquer que eu botei no velocímetro aqui 135 nós ele precisa de um pouco de motor aplicado se o meu avião quiser desenhar uma trajetória menor do que esses 3 graus e quiser manter a velocidade que a gente tem que aproximar naquela via approach fatalmente ele vai precisar de mais motor e é aqui onde o bicho pega porque este motor que está sendo aplicado a mais na hora que o piloto cruzar a cabeceira e puxar os manetes para trás o motor ajado ele tem uma característica que ele demora a reagir tanto para frente quanto para trás ele tem um spool up vagaroso mas ele tem um spool down também que não é que nem o motor a pistão então ele vai continuar produzindo tração em uma aproximação mais rasa que entrou no efeito do solo antes e a chance de tu flutuar e tocar muito longe é muito grande aqui nesse tipo de aproximação ou seja vai invalidar todo o teu cálculo de distância de flare nada mais está valendo tudo aquilo que eu estudei até agora com uma hora de apresentação nada mais está valendo a partir de agora e o contrário tem seus problemas também aquele cara que gostava aquelas aproximações antigas que a gente fazia power off que antigamente todo mundo falava power off power off que vinha lá de cima lá do nível 380 e não dava motor para nada o próximo motor que ele ia dar era reverso ele tem que tomar alguns cuidados com a velocidade de aproximação porque o avião ele precisa de energia para fazer o flare também e quando a gente vem num ângulo muito acentuado uma coisa que a gente vem com muito pouco para manter a velocidade é motor e o que que tem aqui bom aqui tem o problema do arredondamento o piloto quando ele dá aquela cabrada para levantar o nariz ali acontece um fenômeno que é que ele aumenta o peso do avião e joga o trem de pouso do avião para baixo ele faz tudo ao mesmo tempo e é onde normalmente as maiores pauladas a gente dá são quando a gente tenta fazer o flare muito perto do chão numa razão de descida alta às vezes é mais negócio deixar o avião bater do jeito que estava do que tentar levantar o nariz e eu mostro aqui por quê é o 727 é um exemplo típico que o trem está lá para trás então o braço te alavanca quando você dá essa rotação súbita você acelera o trem em relação ao chão o trem de pouso vai para baixo muito e muito não é pouco e aqui eu mostro esse negócio acontecendo depois eu vou mostrar uns videozinhos bacanas o pessoal vai achar que eu estou de mal com o 747 que o vídeo é um monte de 747 dando paulado mas as pauladas dá para ver eu escolhi o 747 porque dá para ver o profundor sendo trabalhado e aqui no caso do 737 eu botei aqui então o meu peso e a minha sustentação quando a gente está lá no piloto privado a gente tem aquela ideia de que vou nivelado e sustentação igual ao peso e para o nível de conhecimento do piloto privado convenhamos isso é aceitável mas isso é do ponto de vista físico uma mentira porque o avião apesar de ser aqui um monoplano ele tem um outro par de asas que na maioria das vezes é solenemente ignorado pelos pilotos privados que ele está lá na cauda se eu deixar esse avião do jeito que está ele sai capotando para frente eu tenho uma força na frente puxando para baixo uma força atrás puxando para cima ele sai de um cambalhoto então para estabilizar esse negócio criou-se um estabilizador horizontal e ele também é uma asa só que é uma asa que está gerando sustentação para baixo para botar essa gangorra em equilíbrio então a sustentação que é gerada pela asa na verdade ela é uma soma de duas coisas tanto da sustentação tanto do peso do avião quanto dessa sustentação negativa que eu coloquei lá no profundo tem como pensar para zerar a conta tem que zerar a conta de algum jeito quando um piloto puxa o manche qualquer piloto diz aqui não puxa o manche o nariz sobe eu empurro o manche o nariz desce poxa mas isso daí é uma certa falácia pelo menos nesse tipo de avião que não tem aquela asa na frente lá o Canars por que eu digo que é uma falácia porque quando tu puxa o manche o nariz subir é uma consequência na verdade o que tu está fazendo é empurrando a cauda do avião para baixo quando puxou o manche tu aumentou a sustentação negativa no profundor e o avião girou para baixo tem duas coisas que acontecem tu vê que momentaneamente o peso total da minha aeronave que é o peso dela em massa mais essa sustentação negativa foi aumentado então o avião ele dá uma afundada quando tu puxa o manche o avião afunda primeiro e segundo tu está fazendo a cauda girar e como a gente mesmo falou o trem de pouso vai correr para baixo e ali a paulada vai ser grande e agora eu vou mostrar então um videozinho eu quero que vocês vejam o 747 tentem reparar não nas pauladas que ele está dando no chão que eu sei que é divertido mas no profundor aumentando o piloto cabrando o profundor imediatamente antes do toque e aí a paulada fica grande pra caramba só um detalhe antes do vídeo não é porque eu falei que tem um latest touchdown point em alguns locais que a gente precisa forçar a barra a pousar antes da pista eu quero deixar isso bem claro são eventos que já aconteceram eu não sei que tipo de aeronave tocou antes da pista não consigo identificar para o trem de pouso mas enfim são fotos que a gente viu alguém andou tocando antes da faixinha de segurança deu só acho que não tinha obstáculo na aproximação final pois é deu sorte que isso daí não era uma rampa muito acentuada que se não o trem de pouso bati e quebrava também mas vamos lá olha o 747 ah desculpa isso daqui primeiro é uma flat approach quando avião cruzar a cabeceira pela sombra dele é possível ver que ele cruza bem baixo a cabeceira mas não adiantou nada cruzou a cabeceira agora bem baixinho e de que adianta cruzar a cabeceira tão baixo assim se a gente vai fazer isso ai esse cara só não varou a pista porque ninguém disse que tu tem que chegar na pista com velocidade zero se tiver uma taxua pode sair pro lado foi o único motivo pelo qual ele não varou agora no final ali dá pra ver que ele puxa o nariz pro lado e opa vamos pra taxua vamos terminar de perder velocidade corajoso cara corajoso e aqui é o vídeo do 747 dei uma olhada no profundor dele como ele troca a atitude em todos os pousos que eu vou mostrar essa troca de atitude acontece sempre antes da paulada no chão é quando o piloto tenta salvar a paulada que ele é pior ainda mais na situação com aquela puxada extra no manche e dá pra ver que em todos os casos o avião saiu rindo do pouso apesar da paulada do avião pra ele é cócega a primeira faz a segunda faz o que mais que eu tenho preparado pra vocês aqui é pra falar aquela questão do reverso no reversor a gente o reversor muda ou não muda a distância de parada isso é eu devo ou não devo usar o reversor que foi uma das coisas lá também daquele acidente da Salfas que até a pergunta aqui do Thiago o Thales Bock tá aqui qual a porcentagem de desaceleração com uso de reverso em um pouso tem alguma teoria quanto a isso então já que você vai falar agora já vai responder vamos já responder essa daqui isso daqui eu montei o seguinte como é que o avião faz pra parar e eu botei aqui o freio manual o avião pisando no freio o piloto pisando no freio ele tem o arrasto de spoiler que abre da própria lataria do avião inteiro e tem o freio do piloto se o piloto quiser acrescentar reverso muda alguma coisa bom vai ter o mesmo arrasto o mesmo freio e mais um reversor então sim a capacidade de desaceleração do avião nesse gráfico dá pra ver que ela é maior do que se o piloto não usar reverso nenhum agora e com os freios automáticos aí dependendo do avião que se voa pode ser automático pode ter números um, dois, três pode ser intensidade low, medium, max não interessa mas assim com o freio automático todos os aviões que tem esse dispositivo trabalham mais ou menos da mesma forma o computador do avião trabalha uma taxa de desaceleração ele vai desacelerar quatro nós por segundo cinco nós por segundo oito nós por segundo não interessa eu objetivo uma frenagem média uma frenagem média quanto de velocidade ele vai desacelerar ele vai perder a cada tempo e aqui eu botei esse target speed de dois fatores um usando autobrake máximo ou usando autobrake médio numa primeira situação a gente vê que o autobrake máximo ele já usa um pouquinho menos de freio do que usaria o piloto enfiando o pé no freio até o fundo e se por um acaso ele usar reversor bom o reversor ele está ajudando o avião a parar se ele está ajudando o avião a parar e eu atinjo a minha meta de desaceleração eu acabo na verdade aliviando o pé do freio eu botei pé entre aspas aqui porque o automatismo está fazendo isso então o reversor quando a gente está utilizando um freio automático ele na verdade serve para tirar a carga de cima do freio e aí vai de companhia aérea para a companhia aérea tem companhia aérea que pode estabelecer uma política dizendo o seguinte o meu freio é muito barato o meu querosene é muito caro ninguém usa reversor e tu não usa deixa o freio torrar outra companhia aérea diz que a política é o contrário o meu combustível é muito caro desculpa o meu combustível é muito barato mas o freio é muito caro troca eu quero que vocês usem reversor à vontade para tentar economizar disco e pastilha de freio tá bom isso deu uma ideia da política da empresa tanto faz como tanto fez qual empresa vai decidir o que depende dos custos dela o problema é que isso daqui deixa de ser verdade quando a gente está operando em pista molhada quando a pista é seca e isso daqui é um fato mas quando a pista é molhada a capacidade de frenagem do teu avião diminui por causa do coeficiente de atrito que a pista oferece com relação ao pneu então a frenagem máxima de uma pista molhada ela fica menor se ela fica menor observa que o meu freio máximo o meu auto brake ele não consegue dar todo esse gás que eu coloquei no meu desenho anterior eu tenho que ajustar isso daqui porque o anti-skid que é aquele freio ABS equivalente no avião ele começa a soltar o freio para a roda não travar e o máximo o auto brake máximo já não consegue atingir o seu resultado de taxa de aceleração ele vai estar usando todo o freio que consegue e mesmo assim ele não atinge o resultado então neste caso em pista molhada se tu usares o reversor sim vai fazer diferença na capacidade de frenagem do teu avião e era exatamente o caso daquele acidente com o C3C da Southwest lá em Chicago eles não usaram o reversor por um desconhecimento disso que eu estou mostrando aqui porque acharam que o reversor era uma mera questão de política ou queima o freio ou queima o combustível quando em uma pista que não está seca isso não é verdade o reversor realmente altera a distância de parada do teu avião mas era só isso que estava na cabeça dos pilotos bom, eu não entrevistei eles para saber mas eu consigo supor pelo menos um item a mais que se eles soubessem de como o engenheiro fez o cálculo ele viu que o engenheiro não considera o reverso em momento nenhum e se o engenheiro não considera ele pode ter imaginado o seguinte não, se o engenheiro não considerou é porque eu caibo aqui sem reverso mas mais uma vez o engenheiro tinha um valor completamente arbitrário para ele o engenheiro ele disse olha essa daqui a pista seca a pista molhada põe mais 15% que eu acho que dá é um valor arbitrado por lei não é um valor calculado o calculado é aquele que o piloto agora faz depois desse advento tal para a área é bom comentar dos aspectos práticos de estudo que você está colocando que eu acho bastante importante primeiro essa decisão do custo do motor combustível versus o custo do freio por exemplo a minha empresa ela preza por usar idle reverse ou seja reverso e marcha lenta é importante colocar isso aqui porque não é que você não você não usa o reverso mas você tem que armar ele porque se acontecer alguma emergência alguma coisa errada fora do previsto desses cálculos tocou longo entrou um aumento de cauda o reverso está pronto para ser acelerado rapidamente você não pode pousar e não armar o reverso isso é proibido pelo menos na minha empresa por uma questão de segurança eu acredito que em isso se não em todas na maioria porque também você corta o fluxo de aqueles mil mil e poucos libras de empuxo no caso do 737 a gente comentou você já corta eles pelo menos ele não está em reversor não está acelerando o reverso mas também não está te incomodando jogando o ar para trás e te levando para frente e até tem uma série de aeroportos que exigem que você opere em idle reverse só use reverso em situação de emergência é a restrição local é a questão de nós abertura e outro aspecto interessante é que quando você faz o cálculo de pouso dependendo de quanto reverso você seleciona marcha lenta full reverso ou não obviamente se você usa mais reverso o conjunto de freio aquece menos então às vezes vai te permitir fazer um turnaround fazer um trânsito rápido e conseguir decolar sem nenhuma restrição então isso é um outro componente do avião fica mais rápido exato quem voa a ponte aérea tem isso tem isso com certeza o break na ponte aérea é realmente um parâmetro interessante eu queria que os aviões que eu vou eles não tem o tal do BTMS que é o Break Temperature Monitoring System que a Boeing oferece como um adicional um opcional mas eu gostaria muito de ver aviões que tem esse recurso medir realmente a temperatura é bem preciso tem um lag ou seja da hora do pouso até atingir o pico da indicação é uns 15 minutos então depois que você parou no gate normalmente o conjunto consegue atingir a temperatura maior que começa a dissipar aquele calor expandir pelo sistema e aí acontece o pico da temperatura mas é bem preciso e você vê especialmente com o vento de través se você trabalha manualmente o freio um lado mais do que o outro você vê a diferença no conjunto de freio de um lado em relação ao outro o avião tende a proar o vento você tem que pisar mais no freio para manter o controle direcional geralmente do lado oposto ao vento e aí fica refletido claramente no BTMS legal eu acho muito legal eu não tenho isso no avião que eu vou mas eu gostaria de ter e aí então que nem eu falei aonde o o target da desaceleração foi atingido o reversor realmente não faz diferença nenhuma aonde o target da desaceleração não é atingido o reversor faz diferença na parada do teu avião e isso acontece muito na pista molhada beleza isso acho que responde bem aí a pergunta do Thales não tem realmente uma porcentagem porque depende de todos esses fatores cada pista molhada não usou o reverso ou não quer dizer depende da quantidade de autobreak que foi selecionado a participação no reverso vai variar muito então vai você analise um caso específico você pode dizer quanto que o reversor ajudou na desaceleração exato o próximo item que eu ia colocar na lista aqui é a marcação de pista que ajuda muito o piloto com relação ao pouso depois nós vamos emendar isso daqui depois a questão de papi glide slope e tudo mais o que que segue na hora do pouso mas essa marcação de pista aqui uma das coisas importantes é com relação a cabeceira deslocada por que que eventualmente se desloca uma cabeceira normalmente ela pode ser deslocada por questão de obra por questões de barulho mas se for por obstáculo existe uma regra bem clara bem definida e se for por obstáculo o cone de análise ele varia muito em função do tipo de aeroporto que a gente vai avaliar se for um aeroporto que vai ser a categoria máxima aqui ele vai ter que avaliar um cone que é o mais largo de todos eles esse cone ele começa 60 metros antes da cabeceira e ele abre de 300 metros 15% para cada lado estendendo por 15 quilômetros todo e qualquer obstáculo que tiver dentro desse raio de ação aqui vai ser avaliado um aeroporto que seja somente operação visual somente operação diurna aeronaves menores etc aí tem um cone bem menos restrito do que esse é um cone fininho pequenininho que ele fica ali 60 metros abrindo 10% para cada lado até 7500 metros além da cabeceira mas voltando para o nosso cone maior o que eu faço com esse cone eu pego todos os obstáculos que eu encontrei dentro dele e finjo que eles estão exatamente no meu eixo de decolagem desculpa no meu eixo de pouso de aproximação e projeto um plano descendo 2% do topo desse obstáculo para o chão um gradiente de 2% ele vai descendo se ele tocar a minha pista eu tenho um problema esse obstáculo ele é um obstáculo que me restringe como é que eu faço do ponto que ele tocou a pista eu jogo a cabeceira 60 metros mais para frente e está resolvido aqui ficou a minha cabeceira deslocada para o pouso por obstáculo por obstáculo por um motivo de obstáculo inclusive sabendo disso daqui que o meu avião desenha um gradiente de descida e essa rampa de 3 graus vale cerca de 5,2 dá até para brincar e descobrir onde está o obstáculo que deslocou a tua cabeceira se eu inventar aqui por exemplo que eu tive um obstáculo de 60 metros de altura que forçou o deslocamento na minha cabeceira eu posso saber quanto eu vou passar acima desse obstáculo e aí um cálculo trigonométrico que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui até para não forçar muito tempo mas enfim deixo aqui na tela quem quiser depois dá uma olhadinha dá um pause na live vê como é que eu fiz e volto depois mas fato é que ele pode produzir aqui um deslocamento que existe uma marcação na pista muito específica que é a primeira marcação à minha esquerda essa primeira marcação à minha esquerda eventuais decolagens podem começar do começo dessa identificação lá atrás diferente das outras duas em que a do meio fica uma marcação temporária provavelmente por causa de obra por exemplo e a última não tem a ver com cabeceira deslocada mas tem a ver com uma stopway e normalmente aquilo ali não pode receber o avião passando por ali rotineiramente tu não pode nem taxiar por cima desse tipo de marcação que a gente conhece como Chevron mas eu estou chamando a atenção disso por quê por que isso é tão importante saber aonde tu pode começar a tua decolagem eu resolvi trazer um exemplo que é o aeroporto por exemplo aqui que a gente tem no Brasil em Londrina Londrina tem uma cabeceira deslocada para pouso relativamente grande aqui são 300 e 380 metros se não me engano vai aparecer o valor daqui a pouco agora iniciar a decolagem da cabeceira ou da faixinha de segurança lá na frente gera um um erro de performance de decolagem tremendo e eu exemplifico aqui para vocês eu botei um cenário de um 737 mais uma vez com estas características FAP5 etc decolando nessa pista esse 737 se for decolar da cabeceira onde ele realmente tem que decolar ele poderia decolar com 70 toneladas e meia agora imagina um piloto que eventualmente faz um cálculo para decolar com 70 toneladas e meia só que ao ingressar na pista ele não inicia a decolagem daquele ponto ele vai mais para frente e inicia lá daquela faixinha de segurança quando ele iniciou lá se ele tivesse feito os cálculos para decolar de lá ele poderia decolar com um pouco menos de 63 toneladas são 7 toneladas e meia de diferença para efetivamente decolar desse ponto ele teria que ter deixado 75 passageiros no chão então uma diferença muito grande quando a gente deixa essa quantidade de pista para trás a gente tem que saber de onde começar a nossa decolagem e entender o que é uma marcação de pista que se destina exclusivamente a uma condição de pouso e não a uma condição de decolagem isso aí é especialmente importante em operações em baixa visibilidade o cara para engolir um sapo e decolar do lugar errado está cheio de exemplos na prática tem N exemplos de todas as companhias aéreas do mundo de gente decolando de ponto errado graças a Deus talvez nenhum tenha resultado em acidente mais grave mas em danos a ALS do outro lado sustos sustos tremendo dos pilotos isso teve várias que resultaram nós tivemos um aqui em charge no aeroporto próximo aqui da região esse foi inacreditável o cara decolou na direção oposta e com Airbus 320 ou 319 ele veio alinhar e decolar para a esquerda ele alinhou e decolou para a direita e a torre não viu enfim o cara decolou com sei lá com 700 metros de pista quando era para ter decolado com 3 mil e conseguiu voar foi uma impressionante aquele cara renasceu a minha pergunta final ia ser essa ele conseguiu sair do chão ainda conseguiu sair do chão não se sabe como ele deu toga potência máxima e saiu do chão inacreditável mas foi um troço tão bizarro seria mais ou menos como se o cara nesse teu mapa ele é tão bizarro que não dá para encaixar seria quase como o cara entrar nessa primeira interseção entre os 70 mil e o 62 e decolar para a esquerda só que o cara tinha um pouquinho mais de pista caramba aí tem sei lá tem 300 metros aqui tem 300 e poucos metros lá o cara tinha 600 ou 700 metros absurdo mas deu certo não sei como tem um amigo meu até você sabe o nome dele eu gosto muito dele deixar bem claro não tentem isso em casa não tentem isso em casa mas tem um amigo meu que diz uma coisa que eu acho muito bacana o Tiago Forte Tiago um abraço se estiver assistindo ele diz que numa matriz 4x4 tem 3 resultados que são aceitáveis e tem essa matriz é mais ou menos o seguinte olha eu tenho o que eu faço se eu faço a coisa certa ou se eu faço a coisa errada e qual é o resultado se o resultado deu certo ou deu errado quais são o que ele considera aceitável o aceitável é fazer a coisa certa e dar errado por exemplo tu tá no meio do oceano apagou teus motores e bom tu fez a coisa certa mas sinto muito não tem o que fazer é aceitável esse resultado não tinha outra opção tu fazer a coisa certa e dar certo pô maravilha tu fazer a coisa errada e dar certo pô que maravilha que foi o caso desse cara aí só não é aceitável tu fazer a coisa errada e ainda assim dar errado aí sim o problema da matriz é onde o resultado não deu certo esse a gente não quer eu tô vendo que a gente não quer de jeito nenhum a sorte faz parte do processo é não e é importante comentar que todos esses cálculos tem margens de segurança muito grandes quando você vai fazer um cálculo de colagem se você tem um vento de 20 nós de pro você considera metade da componente de pro então vai usar só 10 nós que justamente para cobrir eventualidade esse vento diminuir você não conseguir decolar assim como se tem vento de cauda você considera 150% do vento você está considerando que de repente no meio da sua coisa de decolar vai dar uma rajada mais forte e você ainda está coberto então tem uma margem assim generosa mas não é por isso que a gente vai abusar tem aquele negócio que o pessoal diz assim comandante o senhor tão experiente como é que o senhor fez para ganhar tanta experiência fazendo muita bobagem e tendo muita sorte a gente só tem que aprender com os nossos erros antes que a sorte acabe só isso só tem que ficar nesse balanço o que a gente fala aqui é aprenda com os erros dos outros ganhe tempo nessa equação como aqui é um programa de safety a melhor coisa é analisando relatórios de segurança das investigações para realmente acelerar esse processo jogar mais bagagem o que vai matar a gente é aquilo que a gente não sabe então é usar o tempo para aumentar esse conhecimento assistir uma palestra dessa como a sua aqui trazendo grandes detalhes minha mulher falando pô você vai vai dar aqui hoje né são 3h30 da manhã pô você vai ficar acordado 2h da manhã para dar uma palestra aí meu amor claro que vou inclusive para mim é um refresher é um curso né pô mas você já é piloto sim mas pô eu estou assistindo aula com um cara que é professor é piloto de linha escrever um livro e estamos aprendendo aqui estamos revendo os conceitos serve para qualquer um serve para o rookie que está começando serve para o piloto comercial profissional de anos de carreira a gente não pode perder uma oportunidade dessa e a gente agradece muito aqui a sua palestra o material é extremamente claro e a maneira como você aborda é o que você falou né quando você sentiu a necessidade de fazer o livro é justamente é buscar essa esse approach intermediário que não é tão científico quanto o nível de um engenheiro e não é tão tão frouxo quanto alguns livros que a gente vê no Brasil que fala de uma maneira muito superficial não traz esse conhecimento a fundo então realmente a ideia do livro foi essa buscar esse caminho intermediário isso se reflete nos comentários que eu estou vendo aqui elogiando extremamente o seu trabalho na faculdade você como professor e o material que você tem a maneira como você tem ensinado tem várias pessoas aqui obrigado ao pessoal que está assistindo e comentando obrigado a ti é legal beleza tocando ficha aqui só uma brincadeira que eu gosto de fazer com as coisas que acontecem no Brasil é que não existe uma marcação de pista padronizada pela ICAO seja lá por quem for que diga que só pode decolar a partir de um ponto que a pista pode pousar antes mas decolar só mais da frente eu nem sabia que isso existia em algum lugar do mundo mas no Brasil existe e isso daqui é por exemplo o que acontece no aeroporto de Foz do Iguaçu eu não sei se isso ainda existe lá mas existiu no passado alguém pintou uma linha tracejada lá e eu fiquei me perguntando o que é isso isso daqui é o seguinte é porque tinha um notã lá que só podia iniciar decolagem a partir da linha tracejada mas e o pouso não, o pouso estava valendo a partir da cabeceira qualquer coisa estava valendo então uma cabeceira deslocada para decolagem sinceramente é uma coisa que eu só vi no Brasil tu pode me dizer que isso existia em outro lugar do mundo eu já vi em obra temporária aqui seria uma obra temporária antes da pista os caras estavam construindo uma clear way que não tinha então você tinha que iniciar a corrida decolagem mais na frente para não dar um jet blast em cima da área de obra não afetar o pessoal mas tu poderia pousar antes daquele ponto ou não? poderia pousar porque você na hora do pouso geralmente você está vindo com o motor você não tem o efeito de uma decolagem com a potência aplicada você parar estático ali, encher a mão vai fazer voar tudo atrás então eventualmente era por isso eu não sabia do motivo e eu buscando em FAA em CAL em ASA eu simplesmente não achei uma padronização sobre uma marcação desse tipo realmente eu não era pontilhado assim os caras marcaram a cabeceira para frente mas o motivo era um notão temporário por causa desse tipo de obra justamente a construção de uma clear way agora não lembro onde é que foi me desculpe mas realmente essas marcações não padronizadas é uma dor de cabeça então a chance de não sabe o que fazer é grande mas falando em não padronizadas deixa eu mostrar as padronizadas que é a tal da touchdown zone isso daqui é uma coisa que ainda confunde muita gente isso daqui é um padrão da FAA e vocês veem ali a faixinha de segurança o número 07 daí tem uma faixinha tripla e depois tem uma faixa mais grossa que se destaca aquela faixa ali o piloto no mundo inteiro conhece como a tal marca de mil e isso daí é uma meia verdade por que que eu quero chamar de meia verdade porque pelo padrão FAA ela realmente está sempre neste lugar ela é uma marca de mil porque ela está a mil pés da cabeceira e cada marca dessas está distante 500 pés uma da outra mas é porque nos Estados Unidos eles publicaram um livro de diferenças e entre as diferenças que eles publicaram estava bem claro a marcação de pista utilizada por eles o padrão ICAO não é exatamente isso para qualquer lugar o padrão ICAO ele distribui as marcas de desculpa 150 em 150 metros fazendo uma exceção a tal marca de mil que tecnicamente o nome dela é aiming point é o ponto alvo do teu pouso e esse aiming point em pistas maiores do que 2.400 metros ele não está a 300 mas ele está a 400 metros da cabeceira então fica ali 150 300 em vez de ser 450 eles opa vamos dar uma ajeitada aqui e botar 400 e depois volta o normal 600 750 e 900 a cada 150 metros e a identificação de que tu estás na marca de 150 ou na marca de 300 o 300 metros da cabeceira é medido realmente a partir do início desta faixa quando a faixa começou a ser pintada ali naquele ponto para trás tem 300 metros ali naquele ponto para trás tem 400 e assim por diante e daí fica clara a diferença quando a gente bota uma do lado da outra só que para esse negócio aqui ser representativo eu vou mostrar agora tanto iluminação de pista quanto como isso funciona em pistas espalhadas pelo mundo na iluminação de pista a primeira coisa é falar sobre o balizamento lateral das pistas esse balizamento lateral que uma pista recebe ele tem as lâmpadas distantes entre si numa padronização que pode variar entre 30 e 60 metros a maioria dos aeroportos pelo mundo vai usar 60 mas por que a maioria usaria 60 é simples é mais barato você ter menos lâmpadas espalhadas pela pista se eu posso ter entre 30 e 60 e como a maioria tem 60 aí fica já uma dica de como você medir visibilidade especialmente em dia de visibilidade mais baixa um outro tipo de iluminação que eu vou colocar aqui é a iluminação do centro da pista a center light especialmente em baixa visibilidade isso daqui é muito importante para conseguir manter o eixo para se destacar da iluminação lateral ela fica com metade da distância entre uma lâmpada e outra então aqui as lâmpadas elas vão estar entre 30 e 15 metros separadas uma coisa da outra e por último mas não menos importante eu coloco aqui uma tal de touchdown zone lights e essa é que dá mais confusão e eu vou mostrar por que essas touchdowns on lights são conjuntinhos de três lâmpadas que tem cada lado da pista tanto ao lado esquerdo quanto ao lado direito em pistas com 60 metros de largura podem ser 4, 4, 4, 4, 4 ou aqui em pistas com 45 3, 3, 3, 3 e elas geram uma confusão tremenda por que? porque a gente fala de touchdown zone lights e vai na cabeça do piloto que as touchdown zone lights devem demarcar a touchdown zone da pista e isso é outro problema porque a regra gera uma confusão desgraçada eu vou colocar aqui uma primeira pista essa pista tem 2.400 metros ou mais se ela tem essa marcação segunda e cal vou botar ela de noite aqui iluminada a touchdown zone lights realmente vai até o final da touchdown zone que é o final da última marca que representa 900 metros desde a cabeceira agora quando a pista é um pouco menor por exemplo de 1.500 a 2.400 a marcação fica parecida com essa e entre 1.200 e 1.500 parecida com aquela como é que funciona a regra da touchdown zone lights a touchdown zone lights na pista do meio do meu exemplo por exemplo dê uma olhada até onde ela vai ela passou de passagem pelo final da touchdown zone que o piloto estaria vendo se fosse num voo diurno as marcações pintadas e não está errado porque na verdade a regra de touchdown zone lights diz o seguinte elas vão percorrer 900 metros de pista desde o começo contudo elas elas só vão ser menos de 900 metros se a pista tiver menos de 1.800 que daí ela para no meio da pista que é o caso do desenho mais superior que eu coloquei aqui então o piloto desconhecer essa regra e a maioria desconhece pode levar ele quando o pouso em pista curta e eu vou dar um exemplo aqui do Brasil é Porto Alegre e Curitiba que são dois aeroportos que tem touchdown zone lights mas que as touchdown zone lights vão muito além da touchdown zone do próprio aeroporto da própria pista porque a pista é pequena e elas vão até 900 metros e a touchdown zone já terminou quando era 600 metros tem 300 metros a mais de lâmpada te enganando a noite então tu imagina uma aproximação noturna uma aproximação de baixa visibilidade o piloto ele faz o flare quando ele faz o flare ele vê aquelas luzes passando embaixo dele ele não tocou o chão ainda mas diz estou bem ainda tem zona de toque pela frente e quando ele toca o chão na verdade ele está na metade da pista e aí cabe uma pergunta interessante também né Tiago por que que a touchdown zone light numa operação noturna começa lá no início da cabeceira que seria um grande risco o cara tocar logo no início da cabeceira ali na luz achando que está seguro que está na zone light outra questão a zona de toque em tese ela é do teu aiming point para frente projetando um pouquinho para frente não tem por que tu cruzar a cabeceira dois pés e tocar o chão na primeira no primeiro metro outra consideração que eu nunca tinha pensado é porque sei lá na hora do estresse numa situação de baixa visibilidade o cara pode ver passou a luz bota o avião no chão né enfim é mas essa particularidade é como você falou eu opero a maioria das pistas que a gente opera por causa do tamanho da aeronave né o 777 são 2.500 metros para cima que é mais ou menos é uma conta conta básica que a gente faz até 5.000 pés do nível do mar com condição ISA 2.500 metros a gente para no peso máximo de pouso é uma regra de segurança mas raramente a gente vai operar na pista menor mas essa situação que você descreveu aí especialmente na pista do meio para a gente seria mais real né é realmente de noite o cara pode alterna em emergência está com a cabeça cheia de coisa faz um pouso mais longo e acha que está seguro e não está né vou te dar o exemplo do aeroporto da minha cidade aqui eu moro em Porto Alegre Porto Alegre é uma pista com 2.200 metros hoje né está sendo ampliada mas tem 2.200 metros de comprimento e a Touchdown Zone Lights ela realmente vai embora até a metade da pista hoje especificamente como ela está com o Notan até em função das obras ela está com 2.000 metros de comprimento 1.980 e a gente e a Touchdown Zone Lights vai até 900 dos 2.980 metros nos 900 está preenchido por zona de toque que tu enxerga a noite daquele jeito e só sobra para mais 1.100 pela frente depois legal e é pouca coisa e o 7.7 está operando aqui o 7.7 da Latam está vindo para cá eventualmente fazendo voo de carga é o 7.7 o nosso nós usamos o Porto Alegre como um alternado lá para Buenos Aires né o 7.7 da da Abyssa hoje é a Latam Cargo mas enfim pôs aqui com desculpa da Latam Cargo chilena da Abyssa 7.67 mas eles operam aqui também com alguma regularidade Leonardo estou aqui lendo o último comentário aqui do Leonardo Oliveira que aula maravilhosa que eu estou tendo parabéns pela explicação tem vários comentários aqui assim obrigado depois eu vou com carinho vou ler isso depois legal aqui para saber que está terminando a pista do outro lado agora pousei estou desacelerando para saber que está terminando a pista como é que eu faço bom existe aqui então tudo depende de quão equipado é o aeroporto que você está pousando mas com certeza na luz lateral da pista você sabe os últimos 600 metros que ela fica a luz âmbar se tiver uma center light você pode inclusive dividir aqui os últimos 900 os últimos 600 os últimos 300 como é que fica isso os últimos 900 você sabe quando a luz central da pista começa a ficar vermelha e branca quando você chegou e viu que a lateral ficou com amarela âmbar agora você já está nos últimos 600 médio de pista e quando você viu a luz central ficar só vermelha agora você está nos últimos 300 então trata de parar porque agora ou nunca está ficando feia a coisa está ficando feia a coisa e agora eu vou entrar numa última área que depois eu vou comentar sobre papias a marcação de pistas e as padronizações isso daqui é para ver como a gente tem problemas no Brasil em questão de infraestrutura de não seguir uma padronização ou outra a gente está num país que segue a padronização ICAL que não publicou diferenças com relação a marcação de pista mas que mesmo assim tem aeroportos que tem marcação de pista esquisita num padrão FAA te dou o exemplo aqui são dois aeroportos com 13 mil metros de pista dois aeroportos que estão no Brasil Salvador e Guarulhos e cada um com uma marcação de pista diferente Salvador eu me permito fazer uma ressalva depois da obra parece que pintaram certo lá fizeram uma obra recentemente agora a pintura já está certa essa foto aqui um pouquinho antiga do Google Earth uma outra coisa em Guarulhos vou falar só do aeroporto de Guarulhos as duas pistas paralelas não tem a mesma pintura não tem a mesma marcação a pista 09 da direita que é a mais utilizada para pose em Guarulhos ela colocou a marca de mil vou botar entre aspas marca de mil aqui a tal do aiming point a 450 metros na verdade está a 470 e poucos pela marcação do Google a 9 da esquerda que é menos utilizada essa sim tem uma pintura cerca marcada a 400 metros como deveria e aqui para quem não percebeu pela imagem eu coloco uma seta do lado da outra para ver como a distância da cabeceira até a marca de mil ou aiming point é diferente eu estou falando de um aeroporto que tem duas pistas continuando olhando lá para o outro aeroporto agora mas como é que funciona essa história de Papi Gladys Lowe quem eu sigo na aproximação final afinal o Papi tem que vir em 3x1 se o avião é menor ou não é e aqui eu começo a contar um pouquinho dessa história nessa aqui a pista 27 da esquerda também de Guarulhos eu vou mostrar aqui para vocês eu tenho um Papi e um Glide Slope e os dois estão mais ou menos alinhados na mesma posição da pista transversalmente a pista mas eu tenho meu aiming point bem mais para frente aquela marca que o Peloto visualmente é ali que eu quero colocar meu avião não está nem no lugar do Papi nem no lugar do Glide Slope como é que fica esse negócio então o que eu devo fazer aqui bom vamos olhar para a pista de Guarulhos mais uma vez só que troquei a capiceira eu para 0,9 da direita eu tenho aqui o Papi num lugar o Glide Slope em outro e o aiming point num terceiro ponto quem eu sigo pelo amor de Deus eu vou enlouquecer aqui isso daqui vai dar tudo errado mas aqui verdade seja dita não há padronização com relação ao Papi e a antena de Glide Slope eles não tem um lugar específico para ficar e eles podem ficar descompassados e é isso que eu quero mostrar agora o meu Papi ele é desenhado para me guiar numa aproximação de vamos supor 3 graus ele pode ser recalibrado em função de obstáculos pistas diferentes vai para Londres em London City o gradiente é bem maior que esse mas enfim vamos trabalhar com o padrão de 3 graus e ele vai te mostrar essas duas lâmpadas vermelhas e duas lâmpadas brancas em uma aproximação de 3 graus tanto 10 minutos agora falar do décimo do grau tanto em 10 minutos para mais quanto em 10 minutos para menos ou seja 3 graus e 10 ou 2 graus e 50 em qualquer área desse cone o piloto vai enxergar duas brancas e duas vermelhas deixar bem claro que não é Tiago deixar bem claro que não é 2 graus e meio é 2 graus e 50 segundos minutos isso se for falar em vírgula dá vírgula 8 mais ou menos 2,8 graus e 3,2 mais ou menos e daí quando é que ele começa a enxergar 3 brancas aí tem um um leque de 20 minutos de ângulo também mais uma vez que vai de 13,10 até 13,30 aí sim 13,5 13,30 3 graus e meio acima disso bom acima disso é tudo branco e não tem choro e para baixo quando é que ele enxerga 3 vermelhas e uma branca também num cone mais uma vez de 20 minutos de abertura que vai de 2,50 até 2,5 e para baixo disso ele enxerga tudo vermelho bom eu expliquei tudo isso daqui para quê o papi quando ele é calibrado ele é calibrado para ver a parte mais baixa dele aquele 2,50 e naquele 2,50 ele por uma questão de regra ele tira 2 minutos ou seja 2 graus e 48 minutos e essa linha é a linha mágica da calibração do papi a partir dela eu vou explicar o resto que se passa agora o piloto está enxergando aqui começou acabou de começar a enxergar 3 vermelhas e uma branca o que que o calibrador faz o que ele pensa ao fazer isso daqui ele pensa numa aproximação de um avião qualquer e ele pensa no olho do piloto sentado lá na cabine e ele quer que o piloto cruze a cabeceira em uma determinada altura de olho e essa é a tal da minimum eye height over threshold a altura mínima que o piloto cruza com o olho sobre a cabeceira veja que eu não estou falando do avião eu estou falando do olho do piloto e aí claro que vai depender do tamanho do avião a altura que o trem de pouso vai passar da cabeceira eu vou colocar aqui agora vou trocar esse 737 por um 747 olha a diferença o olho do piloto está no mesmo lugar mas o trem de pouso dê uma olhada enquanto o 737 cruza nessa altura o 747 cruza nessa e aí existe o que a gente chama da minimum wheel clearance e essa minimum wheel clearance vai ser muito diferente ainda que o olho dos dois pilotos seja do 747 seja do 737 estejam cruzando a cabeceira na mesma altura e aqui eu mostro um dado uma tabela para vocês por exemplo dessa supondo que o papi esteja localizado mil pés além da cabeceira veja que o olho do piloto do 737 do 747 ou do 777 todos eles cruzaram a cabeceira a 50 pés 49, 47, 48 tudo a mesma coisa em compensação o trem de pouso do 737 passou 34 pés acima da cabeceira e o do 737 a 19 e do 47 apenas a 12 então como é que nós vamos regular esse papi bom agora cabe ao operador do aeroporto a Infraair Infra América Gru Airport enfim sei lá quem são os operadores por aí no caso do Brasil citei alguns a regularem o papi baseado no avião mais crítico que ele vai receber ah eu tô é o aeroporto de Tefé lá no interior não sei o que mais ele só recebe caravan tá bom o aeroporto de Tefé tem que regular o papi pra garantir que um caravan cruzar a cabeceira não bata com o trem de pouso no chão ah mas eu vou pousar agora no aeroporto de Guarulhos é no aeroporto de Dubai bom o aeroporto de Dubai recebe quem recebe a 380 recebe 747 bom então tá então agora eu preciso pensar nestes aviões e regular o papi pra eles nem que pra isso eu precise transformar o papi em algo diferente mas como eu vou aumentar o meu wheel clearance eu posso regular o ângulo do papi e dizer não o papi vai ser com ângulo mais alto bom London City London City fez isso mas porque tem obstáculo não porque quer simplesmente receber avião maior se eu quero receber avião maior a forma de tu aumentar essa distância do trem de pouso de um avião cruza a cabeceira é jogar o teu papi mais pra longe quanto mais longe ele tiver mais alto o avião vai passar sobre a cabeceira se tiver seguindo o papi é claro e aí eu fiz uma demonstração aqui exatamente assim eu joguei o papi mais pra longe olha só o que vai acontecer com as alturas que o avião passa em cima da cabeceira quanto mais pra longe tiver o papi mais alto eu cruzo a cabeceira bem simples mantendo o mesmo ângulo de 3 graus e aqui eu dou um exemplo mais uma vez do 73747777 só que agora com o papi localizado a 1500 pés da cabeceira e não mais a 1000 ambos ambos os 3 é sacanagem mas então vamos lá os 3 vão cruzar mais ou menos a 75 pés da cabeceira no que se refere ao olho do piloto o olho do piloto vai cruzar a cabeceira a 75 pés mas o trem de pouso bom agora o trem de pouso do 737 ficou alto pra caramba 60 pés acima da cabeceira e o 747 ou o 777 ficaram ali ambos a 35 pés então tudo vai depender dessa regulagem quem tu vai receber no teu aeroporto e aí tem gente que tudo diz assim fale depois dessa sua explicação sobre o ponto onde o papi está o piloto que chega no aeroporto agora e vê um papi de 3 barras já vai saber qual escolher já vai saber qual escolher o que eu acho interessante nisso é que tem gente que diz assim não papi é feito para 747 então a gente sempre aproxima 3 a 1 papi é feito para 737 aí o cara que está lá pilotando um tupizinho ele diz eu tenho que aproximar 4 a 0 não isso daí é uma grande mentira porque eu estou falando de cruzamento de cabeceira eu estou falando do papi ele precisa dessa calibração por uma questão regulatória mas a gente tem que entender que o papi ele serve para o piloto que está a 5, 6 ou 10 milhas do aeroporto para ele se encaixar numa rampa visual e vir até o pouso mas quando ele está sem pés do chão dali para frente o papi já não serve mais para nada dali para frente o que ele tem que olhar é o aiming point dele e o papi não vai ser igual para todo mundo mais ou menos a partir daquele ângulo ali aquela finaleira o papi para um vai ser um pouquinho diferente do outro mas eu não quero criar nenhum tipo de regra não eu vou sempre aproximar 3 a 1 eu vou sempre aproximar 4 a 0 eu vou sempre aproximar 2 a 2 a gente não pode se engessar nessa regra porque como eu mostrei existem vários tipos de papi e são vários aviões que vão aproximar de forma completamente diferente nesse aeroporto então ah eu venho 2 a 2 é sempre uma boa ideia olha eu posso te garantir uma coisa se tu vier sempre 2 a 2 pode ser que tu perca um pouquinho o ponto de toque mas se tu vier 2 a 2 e o teu papi está muito longe é porque o papi recebia 747 naquele aeroporto e provavelmente a pista é bem grande para ti que está operando um tupizinho um caravan ou um avião legacy então pode ser que tu toque um pouquinho mais longo mas eu garanto para ti que a pista vai ficar vai ser mais do que o suficiente para ti se tu fizeres isso e se tu vier um pouquinho mais baixo e ser extremamente perigoso bom eu só peço para que tu não afunde a tua aproximação é isso que eu peço que tu ali a 200 ou 100 pés tu já olha para o teu aim point e já começa a transicionar de uma forma a ignorar o papi mas não é fazer o que eles chamam de duck under dar um mergulho para buscar alguma coisa não a tua aproximação ela vem 3 graus de aproximação o tempo todo e tu vai tocar na marca de mil ou um pouquinho além dela ou alguns pezinhos antes dela mas vai ser por ali é o que interessa por ali que tu vai botar o teu avião no chão e a tua desaceleração vai ocorrer com a maior tranquilidade do mundo mas não se desespera se eventualmente quase cruzando a cabeceira tu viu 3 brancas ou se eventualmente quase cruzando a cabeceira tu viu 3 vermelhas porque existe um ajuste de olho ali que não foi feito talvez exatamente para o teu avião Beleza Tiago o Lucas Pigatto comentou aqui que realmente a cabeceira deslocada temporária em Forte Iguaçu foi devido ao provimento da Hazard Running and Safety Area né então durante a construção Valeu não sabia dessa Beleza obrigado aí Eu não tinha ideia do porquê lá E Tiago como é que você está de material aí que a gente já está chegando quase a duas horas o papo está excelente É o último esse daqui é o meu penúltimo slide na verdade é só mostrar o glide slope e eu encerro Então daí eu só queria mostrar a diferença do papi para o glide slope que é isso daqui olha o glide slope ele não necessariamente está no mesmo lugar do papi aqui eu coloquei ele antes do papi e se o glide slope não está no mesmo lugar e está fazendo uma aproximação que é seguir o glide o tempo inteiro é natural que em algum momento da tua aproximação realmente tu fique ou com 3 brancas ou com 3 vermelhas coloquei aqui um exemplo de dependendo de onde é que está a antena do avião a antena do 737 por exemplo está no radome e a antena do 747 está logo na frente do trem de pouso do nariz imagina que essas duas antenas cruzando no mesmo ponto para fazer um autolander ou o piloto seguindo o glide olhando para baixo ele realmente vai ficar em pontos completamente dispares com relação ao papi e é essa informação de cruzamento de cabeceira que aparece em carta de LS que é o tal do threshold crossing height que ela tem a ver com quanto a tua antena do teu avião vai cruzar a cabeceira independente de onde ela esteja o avião não quer dizer que vai cruzar a 50 pés mas o ponto onde a antena do glide slope estiver vai no caso desse exemplo aqui 59 e aqui só para matar os exemplos quando tu tem invertido a situação o papi está antes do glide slope o que acontece aí eu mostro aqui o papi estando antes do glide slope é bem possível que durante o cruzamento da cabeceira fazendo um autolander que tu queira deixar o avião tu vai ver que tu vai ficar daqui a pouco com três brancas ou quatro brancas quando estiver cruzando a cabeceira porque o papi já está ficando para trás e teu avião está indo em direção a um ponto em que na verdade está localizado a antena do glide slope o que que me interessa me interessa olhar para a carta e saber aqui a distância de pouso a partir da antena do glide slope quando eu estou seguindo ele para fazer por exemplo um autolander isso daqui é um exemplo de Curitiba Curitiba tem uma era ideal de 2.218 mas a partir do glide se tu tocar exatamente onde o glide está através do glide ali na pista vai ter mais 1.938 metros pela frente eu gosto de brincar com o Brasil e eu brinco com a última só para encerrar a apresentação aeroporto de São Luís eu mostrei aeroportos em que eram pistas paralelas com marcações diferentes São Luís na mesma pista fez duas marcações diferentes eu tenho aqui de um lado um padrão que segue algo próximo ao ICAL e na outra um padrão próximo ao FA aumentei o zoom para quem quiser dar uma olhada depende da cabeceira eles pintaram de um jeito não me pergunte nem como nem porquê falta um par antes e depois faltou alguma coisa ficou errada aqui em São Luís eu não sei exatamente o que foi Ronald obrigado por toda a ajuda está encerrada a apresentação que eu sei foi longa perdão foi ótimo olha eu já sabia que a gente ia chegar nessas duas horas fácil a gente assim de uma maneira otimista faz um target de uma hora e meia para não ficar muito longo mas o papo foi muito bom muito esclarecedor tem só uma pergunta aqui que o Renato fez sobre PCN ACN mas ele fez também num contexto específico se você quiser rapidamente falar sobre PCN e ACN para o pessoal saber eu estou achando aqui a pergunta dele cara foi em relação a operação com Pilatos em pista não pavimentada então é uma coisa muito específica né aí eu posso dizer uma coisa PCN e ACN só se aplica aeronaves de mais de 5.700 quilos de peso máximo de decolagem posso estar errado mas o Pilatos eu acho que é mais leve do que isso e se for aí não tem nem aplicabilidade exato mas basicamente o conceito de PCN e ACN é quanto uma pista pode aguentar de peso de acordo com a distribuição do trem de pouso e o ACN é o número que reflete esse número na aeronave então o ACN o número da aeronave tem que ser igual ou menor do que o PCN para operar com segurança tirando operações ocasionais ou exceções que o aeronave pode o número o ACN pode ser temporariamente pode fazer poucas operações com valor acima do PCN em condições de exceção Ronald eu só vou fazer uma coisa que a gente combinou e eu esqueci completamente Ronald eu não sei quantos estão nos vendo nesse momento 129 pelo que eu cutuquei o olho aqui a gente tinha combinado que o Safety for Free aqui vai dar um livro sortear um livro de presente aí então os 129 abram o chat agora e é simplesmente responder uma pergunta quem responder primeiro é correto não vale você só responder primeiro mas não é sobre landing performance o que é long range cruise me explica long range cruise com as suas palavras aí eu tenho uma coisa bem rapidinha é fácil de entender long range cruise mas por incrível que pareça é muito mal compreendido isso na aviação geral de maneira geral então agora eu vou esperar aí eu não sei eu não consigo visualizar o chat aqui eu estou aqui estou aqui mandando o brasa estou escrevendo a pergunta aqui no chat então está lá escrevi aí o que é long range cruise LRC Lima Romeo Charly quem souber a resposta aí ó regime de aeronave percorre a maior distância não é exatamente isso a primeira resposta maior alcance para regime de cruzeiro também não é é esse daí que é o aí eu pulo do gato vou dar a dica então o regime de aeronave percorre a maior distância se chama maximum range cruise e não long range cruise a segunda condição de potência para maior alcance não é maior alcance o regime de cruzeiro que possibilita melhor economia de combustível com melhor alcance não também não velocidade de alcance máximo velocidade 32% acima da MRC não não chega tanto assim em Landor mas eu tenho certeza que tu sabe acho que foi erro de tipografia é o regime de cruzeiro que possibilita maior autonomia ali ó alguém respondeu Gabriel Neves possibilita um alcance apenas 1% menor que o MRC mas com velocidade de 3 a 5% maior pode anotar o nome do Gabriel lá Gabriel é exatamente isso cara é teu livro beleza Gabriel isso deu uma confusão bem grande mas que no livro eu explico lá eu faço conta até uma historinha do que é o MRC e o LRC pelo nome long range cruise muita gente acha que é o é o regime de voo que te leva mais longe na verdade não na verdade é um regime de voo que foi estudado para voos de longo alcance aonde tu abria mão de 1% do teu fuel mileage que esse sim de uma MRC que é o maximum range cruise que te leva mais longe mas tinha um ganho de 3 a 5% de velocidade que numa era pré-costin que ninguém trabalhava com esse tipo de coisa ainda lá numa época de DC10 ou de 747 as primeiras versões o 300 que não tinha FMC ainda em que viu-se que pô eu ganhar 3 a 5% de velocidade num voo de 13, 14 horas era uma coisa muito boa e que eu perdia só 1% no consumo de combustível que valia a pena eu reduzia outros custos que eram relativos a tripulação ou enfim seja lá o que for então era de uma era pré-FMC isso daí muito bom a resposta do Gabriel ali foi nota 10 1% a menos de de fuel mileage e ganha 3 a 5% de velocidade excelente eu só preciso depois que o Gabriel mande um e-mail pra nós aí pra eu poder postar o livro pra ele pode ser aquele e-mail que você disponibilizou aí no link performance.branner pode Gabriel manda pra nós por favor lá pra mim é performance eu vou botar aqui arroba gmail.com pode botar aqui daí eu manda o endereço completo lá que eu vou mandar o livro pra ele já botei aqui no chat pra ele aqui o e-mail bom primeiro eu queria comentar duas coisas aqui alguém durante o episódio no chat comentou que bacana ter convidado aí o Tiago eu queria dizer que o Humberto Farias que é nosso voluntário de safety tá aí também nos assistindo tá participando interagindo pelo chat e que a gente segurança de voo oficial de segurança de voo lá do sexto ETA em Brasília ele que o Tiago já teve a chance de dar sua palestra lá pro pessoal do sexto esquadrão transporte aéreo e o Humberto que organizou aí o convite aceito aí pelo Tiago então cabe aí ao mérito de vocês dois ter organizado sua participação aqui queria também deixar claro aqui que a gente tentou convencer o Tiago a adquirir um livro dele oferecer aqui no episódio mas o Tiago fez questão dele ele mesmo de oferecer o livro da sua autoria então a gente agradece muito pelo seu gesto ajudando a disseminar o conhecimento é um livro muito bem escrito realmente todo mundo que assiste a aula e os depoimentos aqui atestam a qualidade do livro e acho que a aula que a gente recebeu hoje baseado no material do livro é o maior exemplo então parabéns pelo seu trabalho esse tipo de trabalho que faz a diferença na qualidade da instrução que vai ajudar a gente a melhorar a segurança de voo a longo prazo dentro do Brasil e a gente tem um foco aqui muito grande na aviação geral Tiago porque a aviação comercial ela é muito regulada fiscalizada a gente tem treinamento e o que nos incomoda muito aqui dentro do âmbito do trabalho do Teaching for Free de todos os voluntários especialmente na área de safety é ver o pessoal na aviação recreativa na aviação geral se machucando perdendo a vida perdendo equipamentos por falta desse conhecimento o cara entra monta uma ultraleve vai decolar num dia quente carregando um passageiro pesado não tem a noção disso então tem essas ferramentas todas disponíveis a gente até não sei se você sabe Tiago a gente o pessoal a iniciativa do Jan Seitura que também está nos assistindo escreveu o nosso primeiro e-book sobre aviação experimental e desportiva construção e operação também dando uma pincelada nesses conhecimentos de performance e o seu livro realmente leva o conhecimento a um nível muito mais profundo amplo como eu falei serve para o Hulk serve para o piloto comercial como eu é um belo conhecimento muito obrigado Ronald obrigado pela oportunidade adorei fazer essa brincadeira de trocar uma ideia de responder perguntas de participar do Teaching for Free que realmente o Humberto que juntou todas essas peças agradeço a ele por ter feito isso pelo convite até da visita que eu fiz lá no sexto ETA com ele na semana retrasada e estou aí para bater mais papo no futuro sobre outros assuntos a gente escolhe mais alguma coisa depois e troca mais alguma ideia Beleza até o Biratã Rocha está aqui perguntando qual é o nome do livro então vou ressaltar mais uma vez o Biratã e todo mundo que está nos assistindo na descrição do vídeo o Luiz Saverio acabou de responder na descrição do vídeo está lá tanto o nome do livro é Craft Performance Weight and Balance quanto o link da Amazon onde você pode adquirir o livro isso deixa eu dar uma explicação rápida se alguém tiver interesse no livro é o seguinte na Amazon o livro está em dólar é a Amazon americana ele custa 45 dólares lá mais o frete para o Brasil que depende do local que mora mas fica ao redor de 12 dólares de frete se alguém quiser adquirir direto comigo pode ser em real entre em contato comigo no e-mail em real mesmo aqui no Brasil até está bem mais barato e eu já mando pelos correios só não prometo data de entrega os correios é um problema aqui no Brasil ultimamente mas enfim eu prometo a data de postagem de chegada aí de repente pode demorar 10 dias ou 30 vamos ver beleza e também reforçando o e-mail foi o que eu acabei de passar aí é o performance ponto Brenner arroba de e-mail ponto com está aí na descrição do vídeo o vídeo vai estar disponível para assistir quem quiser divulguem por favor esse conhecimento alcançar o máximo possível de pilotos então tanto a descrição quanto o link quanto o contato do e-mail para adquirir diretamente de uma maneira mais acessível foi legal Tiago muito obrigado pelo convite teve uma audiência aqui 125 130 constante para duas horas de episódio muito bacana o Safety for Free não é assim dos episódios mais populares digamos assim mas tem uma audiência bastante firme e se manteve firme aqui durante o episódio todo o Cassiano está acompanhando aqui acabou de fazer esse comentário Cassiano seja bem-vindo de volta aqui para a gente finalizar o episódio e dar os recados finais aí muita coisa acontecendo no Tite essa semana a Itapemirim a Panela enfim o Cassiano está mais a par aí então Cassiano dá seu recado e a gente dá a palavra final para o Tiago encerrar o episódio de hoje à noite primeiro eu quero agradecer a presença do Tiago parabenizar ele eu estava aqui de olho não prestei atenção assim sempre certo que eu estou eu estava de olho mas foi uma aula eu vou assistir essa live posteriormente o pessoal sabe que todos os vídeos que nós fazemos aqui ficam registrados no nosso canal e eu vou fazer a questão Tiago de assistir porque eu estava ouvindo aqui e realmente é muito interessante é muito obrigado pela tua presença parabéns pela aula que você nos deu aqui hoje Ronald você também como sempre conduziu de maneira exemplar parabéns obrigado e amanhã nós temos bastante coisa amanhã nós temos duas lives às 18 horas a gente tem uma live com a Fabi ela vai trazer para a gente três comandantes da Fabi vão falar a respeito de instrução vão falar a respeito de carreira a respeito de formação são as mulheres na aviação e às 20 horas nós teremos uma live junto com a Itapemirim Transportes Aéreos esse é o nome eu frisei Itapemirim Transportes Aéreos é o nome correto da empresa registrado em CNPJ e o nome fantasia vai ser Ita então é caniões então não é linhas não é ita linhas é Itapemirim Transportes Aéreos para anunciar a data e como se vai dar o processo seletivo para as pessoas que queiram trabalhar na companhia pilotos copilotos mecânicos comissários enfim então nós vamos ter uma live com o Thiago Sena que é o CEO da Itapemirim e em parceria e de maneira simultânea exclusiva com o canal Asa nós vamos transmitir essa live no canal Asa do nosso querido Captain Bob Robert Sredling e do Tietim For Free então Robert representando o Asa tiozão representando o Tietim mais Thiago Sena provavelmente mais algum executivo da empresa para anunciar a abertura do processo seletivo da Itapemirim legal né beleza Itapemirim tem que começar a operar ano que vem trazendo tão sonhado emprego nesse momento tão difícil que a gente está o Ronald eu quero passar a palavra para o Thiago ele pediu a palavra mas vai voar é março foi anunciado 21 de março não é essa data é antes eu sei qual é a data mas não posso dizer mas é antes de 21 de março os três primeiros aviões já tem prefixo é só correr na nossa live que nós fizemos quarta-feira passada a gente apresentou os escritórios eu, o tiozão e o Crespo estivemos em São Paulo na sede da Itapemirim visitamos os escritórios mostramos o pessoal trabalhando lá a milhão os aviões já tem prefixo e a empresa vai decolar em março do ano que vem vai estar voando detalhe hein os aviões saíram da Índia foram para os Estados Unidos e vêm para o Brasil com pilotos Itapemirim tá legal e lembrar que hoje né foi um dia muito importante para a aviação civil no Brasil com o anúncio desse novo projeto o ministro Tarcísio de infraestrutura anunciou hoje à tarde no canal do governo esse projeto o simples para tentar desburocratizar e tornar o gerenciamento de sistema de aviação civil por parte da ANAC mais eficiente nós ficamos bastante felizes assim como várias organizações e profissionais do meio tivemos a chance de interagir com a ANAC em alguns fóruns aqui dar sugestões do grupo de pilotos estrangeiros brasileiros para tentar participar com sugestões criativas e me deu bastante satisfação ver que alguns tópicos foram discutidos apareceram na legislação proposta Ronald posso fazer um parêntese aqui eu fico feliz de maneira dupla por dois motivos primeiro pela agência ter tomado essa iniciativa ter enxergado que alguma coisa precisava ser feita mesmo vamos reconhecer o trabalho do Marcelo Guerrante que teve exatamente deixa eu só dar um pitaco aqui que é um negócio assim sobre a Itaturnia provavelmente vai ter muita gente da Latam concorrendo a vaga eu já tenho botado nas minhas redes sociais o livro se eventualmente alguém da Latam que foi desligado quiser eu estou fazendo para eles a preço de custo não é grande a diferença é 20 reais de diferença entre o que eu vendo normal e o que eu vendo a preço de custo para a Latam mas enfim se quiser entra em contato comigo já teve alguns colegas da Latam que pegaram o livro beleza maravilha Tiago e como eu estava dizendo Ronald o segundo motivo de alegria é que nós o TITIN não foi só o TITIN várias entidades no Brasil mas dentre elas o TITIN foi nós fomos procurados pela pela agência pela ANAC para tentar ajudar com essas ideias com essas soluções usando a expertise dos pilotos que nós temos no TITIN que estão espalhados pelo mundo e voam debaixo de outras agências de outros regulamentos então a gente assim teve uma participação não sei se grande não sei se pequena algumas das coisas que foram discutidas sugeridas apareceram no projeto né então é muito legal a gente ter assim um dedinho do TITIN ali nesse novo plano aí e aproveitar para agradecer também de maneira pública agradecemos ontem na live no Instagram eu e o Tiozão mas agradecer ao pessoal da ANAC ao Guerrante ao Juliano ao diretor da ANAC ao Ministério da Infraestrutura inclusive o presidente Jair Bolsonaro porque o TITIN foi lá em Brasília infelizmente o Tiozão não teve como comparecer eu também não pude sair daqui de Rio Claro mas eu acompanhei pelo canal da ANAC aqui pela internet e então a gente agradece de maneira pública com esse convite que nós recebemos para estar presente hoje nesse momento tão importante a gente fica muito feliz beleza tranquilo obrigado Cassiana por seu apoio pelas notícias aí do canal TITIN e Tiago a palavra final é sua de todo o coração obrigado por uma excelente aula está lançado o desafio de fazer uma live de 180 horas com o nível inteiro vamos fazer estou dentro fica aí a honra de encerrar o episódio não não que isso o episódio ele é contínuo o Safety for Free eu garanto que cada episódio amarra um no outro que os assuntos são todos interessantíssimos eu virei fã do canal já faz algum tempo acompanhei muito o Teaching for Free de maneira geral todas as variantes que vocês fazem dele que nem eu comentei contigo antes teve um que me fez chorar muito até que foi aquele de duas horas e meia estou chegando lá do do 907 que foi uma live que vocês fizeram lá com o Brigadeiro Kierso e o pessoal do Parasac foi fantástico então assim vocês estão produzindo material de excelente qualidade e como eu te falei eu fiquei até com medo de vir aqui eu digo bom eu tenho que manter o nível do negócio o presidente da minha empresa já veio falar aqui para vocês aí vai agora um Zé Mané como eu tem que pelo menos manter o nível aqui do negócio e tomara tenha feito jus a isso para quem sabe voltar mais tarde com outros tópicos muito obrigado pela oportunidade muito obrigado Tiago sem dúvida eu fiquei bastante impressionado com a maneira clara e ilustrativa como você colocou um assunto que gera tanta confusão números as visões foi muito bom mesmo parabéns você tem um talento e a gente fica muito feliz de ter você aqui a bordo do canal obrigado de todo o coração é um prazer estar aqui no ar foram duas horas e vinte que passaram realmente voando eu como falei aproveitei aqui para dar um refresher tem meu simulador chegando dia 14 agora então performance é sempre uma coisa boa para ter debaixo do braço e foi um prazer aqui estar de volta no canal eu tenho um pouco afastado aqui voando bastante graças a Deus aqui no voo os cargueiros está com a escala bem que normalizada já então é por isso que eu tenho estado um pouco não tenho aparecido tanto em tantas lives sinto falta e estamos aí estamos no mês de outubro dia 23 de outubro dia do aviador está chegando vamos ter certamente algumas coisas especiais acontecendo aí né Cassiano temos sim temos sim uma programação eu não posso ainda falar exatamente o que é mas temos uma programação na semana do dia do aviador o dia do aviador cai na sexta-feira né Ronald dia 23 na semana do dia do aviador a gente vai ter aí não posso dizer se eu disser eu mato o pessoal vai matar mas vai ter uma programação especial para a gente comemorar tá bom beleza vamos comemorar essa paixão que nos liga a todos nós né essa esse tal desse aerococos que nos faz sonhar a cada dia legal gente muito obrigado um abração a todos Tiago obrigado e até uma próxima Cassiano obrigado pelo apoio logístico aí e obrigado pela audiência que manteve isso aí firme e forte curtiu bastante aula perfeito pessoal boa noite Tiago obrigado prazer Ronald pração galera até mais tchau tchau tchau